A número regimental declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende a reunião para aguardar a chegada dos demais membros da comissão. Está suspensa a reunião. A presidência suspende a reunião. ...proposições da comissão e a debater a situação da gripe aviária no Brasil e no mundo e as ações de defesa sanitária para Minas Gerais, tendo em vista o alerta emitido pela Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, em resposta à crescente detecção de surtos de gripe aviária em aves de países da região das Américas e a recente confirmação de dois casos de infecção humana por gripe aviária, H5N1, no Camboja. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Dr. Guilherme Costa Negro Dias, diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária. Nessa oportunidade, representando o secretário Tales Almeida Pereira Fernandes, secretário de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Muito obrigado, Dr. Guilherme. Sua presença muito nos honra, colega médico veterinário. Eu, hoje, como médico veterinário, fico muito feliz com uma audiência com tantos convidados e colegas. Registro também a presença do Dr. Feliciano Nogueira de Oliveira, superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da CEAPA. Muito obrigado, Dr. Feliciano. Antes de continuar a leitura dos convidados, registro aqui a presença do deputado Leleco Pimentel, membro suplente dessa comissão que muito nos honra aqui com a sua presença. Dr. Altino Rodrigues Neto, colega médico veterinário, superintendente da FAENG, representando nessa oportunidade Antônio Pitangui de Salvo, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Meu prezado conterrâneo, Carlos Fábio Nogueira Rivelli, lá da nossa grande cidade. grande empresa Rivelli de Barbacena, do conselho diretor da AVMIG, representando Antônio Carlos Vasconcelos, presidente da Associação de Agricultores de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Dr. Denise de Magalhães Viegas, colega, médica veterinária, auditora fiscal do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Ministério da Agricultura e da Superintendência Federal de Agricultura, MAPA, no Estado de Minas Gerais. Dr. Leonardo Ruiz, médico veterinário e vice-presidente do Comitê Estadual de Sanidade Avícola de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, Leonardo. Dr. Serguei Brenner, auditor fiscal federal agropecuário, que também muito nos honra com a sua presença nessa reunião. Justificar para os senhores convidados uma certa demora, porque nós tivemos agora uma reunião lá na secretaria, na CEAP, o doutor Feliciano estava lá, eu me desloquei e o resto da comissão continuou lá na cidade administrativa. Alguns estão se deslocando para cá, mas em respeito ao horário, em respeito ao compromisso que vocês têm, nós daremos início à reunião e os deputados que porventura cheguem irão ocupar, irão ocupando o local aqui à mesa. Eu inicio essa reunião como autor desse requerimento. Fico o primeiro, gostaria de dizer, eu falei com a imprensa, falei com a TV Assembleia, falei com a rádio Itatirá e ali fora, Leleco, que essa reunião, ela vem não só para contribuir, mas para parabenizar essas brilhantes ações que desde que foram emitidos os alertas, eu sei e acompanho que vocês todos estão reunidos há mais de um mês, com a participação transdisciplinar de todos os órgãos relacionados no Estado, e aí um destaque todo especial para o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária no Estado de Minas e o nosso Ministério da Agricultura e Pecuária no âmbito federal, nessa parceria com a iniciativa privada, que são os maiores interessados, a AVMIG, que tem a gestão do nosso plantel, do nosso plantel de aves no Estado de Minas Gerais, e dizer da nossa preocupação, da minha preocupação, como vice-presidente dessa comissão, como médico veterinário, e de saber que estamos entrando nesses meses agora de abril a maio, que certamente vocês irão abordar nas suas apresentações, que é o momento de maior risco, que justamente é o momento da migração das aves do Sul para o Norte, podendo funcionar como agentes veiculadores desse vírus, que é o vírus da influência aviária, da gripe dos frangos, e que tem uma particularidade que também muito me preocupa, mas que também acredito que será útil, e está sendo útil, Guilherme, na prevenção. É pelo fato da gripe aviária ser uma zoonose. Então, aqui hoje não tem nenhum representante da Secretaria de Estado de Saúde, mas eu acredito que isso já está sendo tratado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, para que inclusive os nossos agentes de saúde sirvam como elementos multiplicadores da importância das medidas preventivas, para que a gente minimize, evite, e que caso aconteça tenhamos uma reação, uma mitigação das medidas de contingência relacionadas a esse possível, não vou dizer provável, possível entrada do vírus no território nacional. Nós nunca tivemos um relato em Minas Gerais e no Brasil de um caso positivo de gripe aviária, mas isso fruto do trabalho silente daqueles que trabalham com defesa sanitária, animal e vegetal. Eu cumprimento dizer, doutor Maurício, aqui presente, nosso integrante da Comissão de Agropecuária, já aqui na mesa, eu costumo dizer, doutor Maurício, que o senhor, como médico, que as coisas só aparecem, às vezes, quando dão errado. Então, quando o trabalho de prevenção é eficiente, no final das contas, ninguém sabe quem foi o responsável pela prevenção. E aqui nós estamos na presença dos nossos fiscais agropecuários, que têm, junto com toda a equipe, todos os méritos por manterem o nosso território livre dessas diversas doenças que poderiam acometer os nossos rebanhos. E se hoje o Brasil é uma potência do nosso agronegócio mundial, deve muito aos nossos fiscais agropecuários, a toda a equipe da equipe que trabalha, eu sempre digo, de forma anônima. Eu, quando cheguei nesse parlamento, Leleco, há quatro anos atrás, nós entramos na Assembleia cinco dias depois da tragédia de Brumadinho. E ali naquele momento, Carlinhos, todo mundo queria saber quem eram os responsáveis. Quem eram os responsáveis pelos laudos, quem eram os responsáveis pelas inspeções, quem eram os responsáveis pelas fiscalizações. Então, quando nós vemos a atuação dos fiscais, nós temos que lembrar sempre dos momentos das tragédias, quando cobram dos fiscais a aplicação correta e exigente da lei. Então, fica nesse início dessa reunião, essa minha homenagem àqueles que trabalham pela manutenção, pela fiscalização do status sanitário com ações de biossegurança nos nossos rebanhos. Eu vou deixar, na hora dos debates, fazer algum tipo de pergunta, eu vou comunicar aos colegas da mesa que a reunião vai acontecer da seguinte maneira. Eu passarei a palavra agora para os convidados. Nós temos alguns previstos de uma apresentação que já está em condições, alguns precisarão de dez minutos, fiquem à vontade, dez minutos, podemos estender até quinze minutos, é só para fins de controle do rito. E, posteriormente, os deputados interessados em fazer uso da palavra. Eu acredito que não há nem a necessidade, por sermos poucos aqui, de fazer a inscrição junto à assessoria. Ao final da fala de todos os convidados, a presidência passará a palavra aos deputados para possíveis intervenções. E que saiamos daqui e que essa tarde seja produtiva, especialmente para que, de uma forma discreta, que a gente possa contribuir de alguma maneira para que esse trabalho que vocês já estão realizando seja otimizado e seja melhorado após essa reunião. Nesse momento, eu passo a palavra ao doutor Leonardo, que é presidente do Comitê Estadual de Sanidade Avícola, para fazer a sua apresentação. Doutor Leonardo, o senhor dispõe de dez minutos, prorrogáveis, o senhor fica à vontade, quinze, aqui a casa é sua, sinta-se em casa, muito obrigado pela presença, estamos aqui para aprender com os conhecimentos. Passo a palavra. Primeiro, agradecer pelo convite, falando em nome da Avmig, falando em nome do Simpamig e também do Coesa, cumprimentar a todos com o meu boa tarde, senhores e senhoras, falar um pouquinho desse assunto aí, que é muito importante para o setor agropecuário, em especial para a agricultura. Sobre a apresentação, vai ser naquela tela? A apresentação vai ser lá, guarde um pouquinho. Registo a presença também aqui na mesa do deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário da nossa mesa da Assembleia, muito obrigado, uma referência no nosso agronegócio, muito obrigado pela presença, sempre participando. Sim, vamos lá. O assunto, ele é complexo, ele tem várias partes, e vou tentar abordar ali nos 10 minutos, que foi concedido de uma maneira bem objetiva, mas fico à disposição aí para futuras perguntas. Então, a primeira pergunta é o que é influenza? Influenza ou gripe aviária é uma doença contagiosa provocada por um vírus, que pode afetar as aves domésticas e também pássaros que vivem livres. Ela se espalha depressa e pode causar a morte dos animais infectados de forma muito rápida. Um ponto muito importante de destaque é que a doença ainda não foi detectada no Brasil. Mais dois pontos que eu gostaria de destacar aqui, em relação ao consumo, o consumo de carne, de aves e ovos apropriadamente manipulados e preparados, não apresenta risco ao consumidor. Acho que essa informação é muito importante trazer aqui para os senhores e senhoras. O contágio de humanos é extremamente raro, apesar do potencial zoonótico da doença, esse contágio é raro, e quando acontece, geralmente está associado, relacionado ao contato direto, intenso com aves, sem proteção adequada dessas pessoas. Ok? A outra pergunta, como está a situação da influência aviária no mundo? Coloquei dois pontos aqui. O primeiro deles está presente em cinco continentes, e o principal já chegou na América do Sul. A principal forma de disseminação é através de aves migratórias. Um outro ponto importante é que vem causando grande impacto social e econômico, através das perdas do processo produtivo, de mortalidade dos animais afetados, seja de animais selvagens, silvestres ou de criação, e também da diminuição da produção de alimentos, de carnes e ovos em especial. Esse slide aqui é para mostrar como o assunto não é novo. Então, já foi detectado ali desde 1991. Isso ali é só um resumo. Então, a gente já tem a gripe aviária no mundo há mais tempo, porém, ela foi migrando aos poucos, de continente para continente, através das aves migratórias. E a gente também, na coluna da direita ali, mostra que há vários tipos de gripe, de vírus, com subtipos ali, que a maior parte deles não causa patogenicidade, não tem o poder de desenvolver a doença de uma maneira intensa. São casos menos comuns ali, o vírus de alta patogenicidade. em especial, esse que está chegando nos países vizinhos, que é o H5N1. O próximo, por favor. Aqui a gente tem uma distribuição da influência aviária até março de 2022. Então, nós estamos falando ali de 12 meses atrás. A gente vê nesse mapa ali os pontos coloridos, tinha uma concentração grande na Europa, na Ásia, América do Norte, mas a América do Sul, ela não tinha ocorrência recente. O próximo, por favor. Só que isso mudou a partir do segundo semestre do ano passado. A gente teve casos ali no Peru, no Chile, recentemente ali também no Uruguai, na Argentina, e todos eles ligados ao ciclo de aves migratórias. Então, a gente tem algumas linhas ali no mapa da direita, mostrando alguns desses ciclos, e a gente está no final deles agora, onde as aves começam a retornar ali no final de março e abril. O próximo, por favor. A influência aviária na América do Sul, a partir de novembro do ano passado, e até fevereiro, até o mês passado, fevereiro de 2023, ela pontuou aqueles pontinhos laranjas e amarelos ali, principalmente na costa do Pacífico. Então, aquele mapa que a gente tinha até março do ano passado, ele mudou completamente, porque a América do Sul começou a registrar vários casos, e praticamente ali a gente tem o Brasil e o Paraguai não registrando casos. O próximo, por favor. Agora, falando um pouco do Brasil, qual é o risco para o Brasil? O risco é alto. A situação é grave nos países vizinhos, e para nós ela é preocupante. Então, alto risco devido à ocorrência de novos focos em 2023 em regiões próximas. Esse slide, ele mostra no mapa ali a região de Santa Fé. Eu destaquei ali alguns focos na Argentina, coloquei ali até em uma cor diferente, falando que a gente já tem, além de animais silvestres, aves de fundo de quintal. E, em último ali, a província de Santa Fé, ela está aproximadamente 560 quilômetros da fronteira do Brasil. O próximo, por favor. Tem um outro foco recente, de fevereiro de 2023, num local chamado Lagoa Garzón, do Uruguai, que está a 160 quilômetros da fronteira com o Brasil. Então, por isso, o risco é alto, porque veio chegando, está mais próximo do que em outras ocasiões, do que em anos anteriores. A gente tem uma dificuldade de fronteira, e o Brasil é um país de dimensões continentais, e, além disso, nós temos rotas migratórias. Então, o serviço público, através do Ministério da Agricultura, do próprio IMA, faz vigilância. Nós temos o sistema de vigilância ativa, que é quando a gente vai em locais, recolhe as amostras, e temos o sistema de vigilância passiva, que é quando a gente recebe os casos suspeitos. Então, nos dois casos ali, o sistema público, o poder público, ele está preparado para poder fazer a vigilância. Como a gripe aviária é transmitida? O foco primário são aves migratórias. Então, esse slide... O próximo, por favor. Esse slide ficou um pouco desconfigurado, quando a gente passou para o PDF ali, mas, à esquerda, a gente tem a ave selvagem. Então, o foco primário sempre é na ave selvagem. Depois, ela migra para as aves selvagens de vida local. Então, ele começa com a ave selvagem migratória. Essa ave migratória tem contato ali em alguns... Principalmente onde tem espelhos d'água, são aves aquáticas, com aves silvestres locais. E, a partir dali, se o vírus conseguir se propagar, ele vai para criações domésticas. Em último plano, pode chegar ao contato com o humano, mas não através do consumo dos alimentos. Como eu falei, o caso é raro, e ele acontece em contato muito intenso, como se fosse um pet ali, que não é muito comum para nós. O próximo... Quando o foco se instala, aí o local onde houve a doença passa a ser um disseminador. Então, muda a configuração de transmissão, e aquele local ali que é considerado foco, na linguagem de sanidade, o foco pode disseminar o problema, através de pessoas, aves infectadas, aerosol, a poeira, os veículos, equipamentos, as pragas, insetos, roedores, aves selvagens também. Então, a transmissão muda, que é o que está acontecendo, por exemplo, na Argentina, que já chegou nas aves domésticas, então, essas aves domésticas passam a ser focos de disseminação. Quais são os cuidados necessários? Isso aqui é uma página, de uma cartilha que foi desenvolvida pelo IMA, pelo Conselho de Medicina Veterinária, e ela fala, basicamente, de seguir as orientações do Ministério da Agricultura e também do IMA. Ali tem alguns pontos, falando dos cuidados, que é evitar visitas, a gente manter os animais ali sem contato com aves de vida livre. O próximo, por favor. Um ponto muito importante é uma atenção com a circulação dos animais, então, teve uma nota recente do IMA falando que está restrita a circulação de aves para eventos e feiras, mas esse, sem dúvida, é um ponto de atenção. O próximo. Esse slide, ele mostra três modelos de criação, um mais estruturado, de maior porte, um de subsistência, outro de uma estrutura mediana. Então, a gente tem, independente se é um grande produtor, se é uma criação de subsistência menor, a gente tem que ter esses cuidados de restrição do contato das aves com animais silvestres, então, aquelas aves que são criadas soltas, são aves de subsistência, a gente tem uma atenção especial com o local dividido, onde a gente coloca a ração, o milho ali disponível, o alimento deles, o próprio local de consumo, então, se orienta para que esses locais sejam abrigados. Restrição das visitas nos locais de produção, principalmente quando essa visita esteve fora do país, já que no Brasil a gente não tem foco da doença. E, em último caso ali, atenção com os casos de alta mortalidade. Então, casos de alta mortalidade ou sinais clínicos, é notificar, notificar o poder público, no caso, o IMA, é o próprio ministério, mas, normalmente, o IMA está mais presente nas cidades, tem mais capilaridade ali de atendimento. O próximo, por favor. Aí, os principais sintomas. Os principais sintomas, eles são de origem respiratória, não há dificuldade de respiração, espios, lacrimejamento. Tem também os sintomas nervosos, então, é um andar cambaleante, um pescoço tremendo. E, em último caso, ali também, diarreia. Reforçando, em caso de algum sintoma ou mesmo de alta mortalidade, comunicar o mais breve possível ou a suspeita, porque aí o poder público, através do IMA, do ministério, consegue fazer as ações de desdobramento. Quais são os impactos da influência aviária? Só para colocar o que é a avicultura para todos aí, o frango de corte brasileiro ocupa o terceiro lugar como produtor mundial e o primeiro lugar na exportação de carne de frango. Nós somos o sexto maior produtor mundial de ovos comerciais. Fazendo um retrato, um recorte ali, mais de Minas, Minas é o sexto maior produtor no Brasil e, em termos de ovos comerciais, nós somos o terceiro produtor. Ou seja, Minas Gerais é uma grande força. Isso representa muito. O próximo. Os números gerais ali, nós produzimos ali 14,5 milhões de toneladas por ano de carne de frango, sendo que 30% aproximadamente disso é exportado. Nós temos ali 52 bilhões de unidades de ovos produzidas por ano no Brasil. Ok? O próximo. O impacto em empregos. A cadeia de avicultura no Brasil, ela gera em torno de 4 milhões de empregos diretos e indiretos. e, no Estado de Minas Gerais, isso representa aproximadamente 350 mil empregos. O próximo, por favor. Nós temos, no Estado de Minas Gerais, 1.844 empreendimentos avícolas, granjas. Desse total ali, a grande parte é de granjas de frango de corte, 1.612, e 232 granjas de postura. Isso, pessoal, é avicultura de grande escala. Mas a gente tem as criações ali de pequeno porte e também temos as criações de subsistência, com poucos animais. O impacto, um dos impactos importantes é o impacto econômico, em função da mortalidade das aves. Com isso, a gente tem a diminuição da produção de alimentos, seja de carne, de aves ou de ovos comerciais. Nós podemos ter sanções comerciais que poderiam levar ao cancelamento de contratos de exportação. Temos também alteração no preço da carne, de frango, de ovos no mercado interno. Como está acontecendo nos Estados Unidos, eles perderam mais de 50 milhões de animais e o preço dos ovos lá aumentou significativamente. É o próximo. O impacto também social. Eliminação de aves na região afetada, se a gente tiver um foco ali, um dos procedimentos do plano de contingência é a eliminação de aves no foco. A gente tem os temores relacionados à saúde pública, já que é uma doença que tem um potencial de zoonose, apesar dos casos raros. Uma mudança da rotina da região afetada, principalmente porque não pode fazer o trânsito desses animais, os produtos dele. A única coisa que poderia fazer é receber a ração para alimentar esses animais. E o desemprego causado pela descontinuidade um processo produtivo. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia do impacto que houve nos Estados Unidos em 2015. Então, para resumir aquilo ali, a gente teve um gasto só do Departamento de Agricultura norte-americano de 850 mil dólares e no setor da indústria de 2 bilhões de dólares. O próximo, isso ali é uma imagem de uma depopulação, está sendo feita a eliminação das aves, onde cobriram elas com a lona e fizeram a aplicação de CO2, que é um método preconizado. O próximo, por favor. E ali, a depopulação, o complemento daquela aplicação de CO2, fazendo a compostagem no próprio local. Tem alguns que são de interrio, colocam em valas, mas esse ali é o caso deles lá. Uma mensagem principal, a identificação e comunicação precoce da suspeita da doença são os passos mais importantes para o controle e erradicação da gripe aviária. Então, esse é o passo mais importante para nós, que somos um país que ainda não registrou foco de gripe aviária. E aí, fico meu muito obrigado a todos e me coloco à disposição também. Muito obrigado, doutor Leonardo. Ao final da audiência, o senhor retornará para responder possíveis questionamentos. Passo a palavra agora para a doutora Denise de Magalhães Viegas, auditora fiscal do Ministério da Agricultura, para a sua apresentação. Doutora Denise, a senhora tem o tempo que a senhora precisar. Boa tarde. Em nome da Superintendência Federal de Agricultura, eu agradeço o convite e, depois já dessa primeira explanação do Leonardo, que fala da gravidade, de que a gente compreende a importância de debater esse tema, eu vou falar um pouco das ações do Ministério da Agricultura na prevenção da influência aviária. Pode passar. Bom, como já foi dito aqui, o avanço da influência aviária de alta patogenicidade no continente sul-americano representa um risco iminente à nossa produção avícola. E, para lidar com isso, é preciso fortalecer as medidas de preparação, de prevenção, detecção, resposta rápida e recuperação para um caso eventual de ocorrência de foco aqui no país. Pode passar ao próximo? Essas ações, a gente entende que elas não podem ficar limitadas às estruturas do serviço veterinário oficial. É preciso envolver toda a sociedade, as estruturas governamentais e não governamentais para segurar a força de trabalho, logística e recursos suficientes para lidar com esse problema. Pode passar. Com relação ao Ministério da Agricultura, é uma doença que a gente já lida com ela há algum tempo com as ações de prevenção. A gente nunca teve ocorrência de influência viária aqui no nosso país, mas é uma doença muito importante que a gente vem lidando com ações de prevenção. Recentemente, o Ministério reformulou o plano de vigilância, são ações rotineiras que foram reorganizadas, dando uma outra roupagem, tanto estatística quanto de procedimentos, e publicou, então, esse plano em meados do ano passado. Mas, na verdade, são ações já contínuas, elas só foram organizadas. E o objetivo do plano, então, é fortalecer essa capacidade de detecção precoce, como o doutor Leonardo falou, é muito importante sermos capazes de perceber a ocorrência, detectar precocemente e atuar firmemente caso aconteça. Então, o primeiro objetivo é esse, fortalecer essa capacidade de detecção precoce, demonstrar a ausência do vírus na agricultura industrial para questões de comércio, porque a gente é um país grande exportador, maior exportador mundial de carne e frango, e a gente precisa comprovar e certificar que o nosso produto e nosso território é realmente livre. E, como último objetivo, também monitorar a ocorrência de cepas virais já para subsidiar possíveis estratégias de saúde pública e saúde animal. Pode passar. Então, aí, a gente tem os componentes desse sistema de vigilância. O componente 1 e 2 são componentes de vigilância passiva, ou seja, são disparados pela ocorrência de algum problema. Então, o componente 1 são as investigações de casos suspeitos de síndrome respiratória e nervosa, como a doença de Newcastle, que é uma doença predominantemente avícola. E a influência viária, elas têm sintomas semelhantes, a gente trata como síndrome respiratória e nervosa. Lembrando que, em avicultura, em aves, os sintomas são sempre muito semelhantes. Então, o diagnóstico é laboratorial e é o Serviço Veterinário Oficial que está preparado para fazer essa identificação. O componente 2 também é um evento de vigilância passiva quando se investiga os eventos excepcionais de mortalidade em aves silvestres. Nesse caso, a gente trabalha já em parceria com os órgãos ambientais, porque são eles mais capazes de identificar essa mortalidade excepcional e o atendimento é feito pelo Serviço Veterinário Oficial. Os três últimos componentes do sistema são de vigilância ativa e o componente 3 é a vigilância ativa na avicultura industrial, que foi realizado já no último semestre do ano passado, começou em agosto e foi concluído em dezembro nos estados dos maiores produtores e se estendeu até fevereiro agora nos estados da região norte e nordeste e se tratou de um inquérito mesmo soroepidemiológico visando identificar se existe circulação viral. O quarto componente já é uma vigilância ativa em aves de subsistência nas áreas de maior risco e, para esse desenho, utilizou-se os municípios que são cortados por rotas migratórias justamente para identificar caso o vírus entre no país por uma dessas rotas, a gente está fazendo vigilância nas aves de subsistência nesses municípios. e o último componente é monitoramento de compartimentos. Os compartimentos são subpopulações com status diferenciados, com aplicação de rígidos protocolos de biosseguridade, por isso eles são compartimentos que mais ou menos se mantêm blindados da ocorrência do agente. hoje no país são casas genéticas que estão compartimentadas e eles fazem esse monitoramento contínuo também amostral e semestral. Pode passar. Outras atividades que o MAPA vem fazendo nesse momento de maior atenção para a influência viária são ações junto aos órgãos estaduais para acompanhamento e orientação no caso de atendimento a suspeitas que estão em andamento, orientação em relação ao reforço das fronteiras, particularmente daqueles estados que fazem fronteiras com os países que hoje têm focos de influência e também gestão junto à iniciativa privada para distribuição de equipamentos para o serviço veterinário oficial naqueles estados que têm mais dificuldade para obter esses materiais. Com relação à exportação de material genético, o Brasil também é um grande exportador de material genético e a gente está reforçando os protocolos, particularmente com relação ao retorno dos caminhões que fazem essa exportação via terrestre. Outra coisa é o reforço do Vigiagro nas nossas fronteiras com nossas ações do VigiFronteiras. A revisão do plano de contingência para a influência viária, que também já está publicado há muito tempo, mas está sendo melhorado para facilitar o acesso mesmo em outras plataformas. A elaboração de um plano de contingência laboratorial, porque hoje nós temos um laboratório de referência que fica situado em Campinas, mas a gente está fortalecendo toda a rede do mapa para que, no caso de ocorrência de focos aqui, a gente tenha outros locais aptos a fazer o diagnóstico. Como eu disse, o diagnóstico é laboratorial porque as patologias em Ásia são muito similares. Existem vários agentes que podem provocar alta mortalidade, principalmente em criações muito pequenas. É comum acontecer mortalidade de mais de 80% do plantel e muitas vezes por outros agentes. Então, o diagnóstico é sempre laboratorial e requer mesmo um pessoal treinado para identificar e tratar essas suspeitas. É por isso que a notificação ao serviço veterinário é muito importante. Alinhamento da atividade junto aos outros órgãos, como eu disse, é um problema muito amplo que requer que todas as medidas não fiquem só a cargo do serviço veterinário oficial. É preciso um alinhamento e como está sendo feito aqui no Estado, que a gente tem esse comitê já trabalhando desde o final do ano passado, buscando divulgar a importância da notificação, aparelhar o órgão com todas as necessidades. Também está sendo feita a mesma coisa no nível nacional. Pode passar. O que seria, então, para nós um desafio em relação à emergência sanitária ou sanitária, que é o caso da influência viária? São operações muito complexas e caras. Elas requerem preparação, planejamento, requerem agilidade, coordenação, integração, por isso que precisa estar todo mundo muito treinado, muito preparado. Demandam o máximo dos serviços veterinários, podem durar longos períodos, precisam de aportes de recursos de forma ágil insuficiente. Então, isso é muito importante, a gente está falando disso nessa casa. E dependem também de condições previamente trabalhadas. Por quê? Quanto melhor a nossa capacidade de preparação para emergências, melhores e mais rápidos são os resultados na resposta, maior o apoio que a gente vai ter da sociedade e das instituições e menores os impactos e perdas econômicas e sociais. Pode passar. as intervenções são territoriais. A gente busca fazer a contenção no menor espaço territorial possível para, de fato, reduzir os impactos econômicos e sociais. Isso aqui no Estado, no país como um todo, mas particularmente em Minas Gerais, isso pode ser um problema relativamente simplificado, dependendo da região e do atensamento que a gente tiver dessa região em relação aos estabelecimentos com aves. E aqui não adianta pensar só na agricultura organizada, porque a gente sabe que a tradição do mineiro gostar do frango, então praticamente toda propriedade rural tenha ave, fora as aves silvestres. Então, se a gente trata das emergências, a contenção é territorial e isso pode ser um grande problema dependendo do atensamento da região, e a gente tem uma foto aí na direita que mostra quanto isso pode ser um problema, inclusive, para delimitar a nossa unidade epidemiológica, para dizer onde o foco está ocorrendo. Pode passar. Então, porque quanto mais próximo do foco, maior o risco de infecção e contaminação, então, ações mais intensas precisam ser adotadas. O foco, ele é a unidade epidemiológica onde foi confirmada a presença de pelo menos um caso. A área perifocal vai ser três quilômetros em torno dos limites do foco, e esse limite do foco. É por isso que a unidade epidemiológica pode ser tanto uma propriedade quanto mais de uma se elas forem muito próximas e sem medidas de afastamento de biosseguridade entre elas. A área de vigilância são sete quilômetros a partir da área perifocal e a área de proteção até 15 quilômetros da área de vigilância, perfazendo um total de 25 quilômetros de áreas com ação oficial. e isso aí pode querer dizer uma série de coisas. A gente vem tratando disso com os nossos órgãos parceiros. Exemplos, eu coloquei de algumas medidas que a gente pode ser necessárias serem adotadas no foco. A primeira delas é o sacrifício imediato de todas as espécies suscetíveis, de aves e suínos, se for influência viária. Sacrificando essas aves no foco, se for, por exemplo, uma propriedade com um número muito grande de aves, a gente ainda vai precisar destruir todas as aves e todos os produtos e subprodutos que existirem naquele local. E essa destruição pode ser bem complicada e pode ter repercussão ambiental muito importante. Depois é preciso fazer a limpeza e a desinfecção rigorosa de toda essa propriedade do acesso, de todas as áreas de acesso das espécies suscetíveis. A proibição de saída, como o Leonardo comentou, de qualquer produto daquele estabelecimento. A proibição de egresso e ingresso naquela região, inclusive, às vezes, até de outras espécies, dependendo do que está envolvido ali, todo o estudo epidemiológico que a gente tem que fazer. Instalação de sistemas de desinfecção, definição de barreiras sanitárias, aí a gente vai precisar da polícia rodoviária. Tudo isso é tudo previsto no nosso plano de contingência. e a importância de que isso, o impacto que isso vai causar vai depender da região em que aconteceu, onde foi encontrado o primeiro caso. Pode passar. Também, só lembrando que, para depopulação, que muitas vezes pode ser um número muito grande de aves, se a gente pensar, por exemplo, na região das grandes posturas, em que você tem mais de 150 mil aves alojadas em um único galpão, pode ser um negócio realmente muito complicado de se fazer, não vai... A escolha do método de depopulação, ela tem várias variáveis envolvidas que vão desde o tipo de instalação onde as aves são abrigadas até a quantidade e o tipo de animais, a disponibilidade de equipamentos, a necessidade de operacionalizar isso, de ter segurança para quem for trabalhar com isso. Então, assim, a escolha do método de depopulação é importantíssima e a gente já sabe que um único método não vai ser eficiente, não vai ser suficiente, a gente vai precisar trabalhar, e isso é um trabalho que a gente já vem fazendo, inclusive, junto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária para trabalhar com os responsáveis técnicos, para a gente já ir dimensionando, estudando alternativas para esse trabalho, para a gente não precisar ser surpreendido e só se pensar nisso na hora do problema. Pode passar ao próximo. Aqui, a eliminação dos focos também, ocorrendo a depopulação, como tratar esses cadáveres e esses materiais, subprodutos que vão precisar ser descartados. Isso aí, a gente já vem conversando também com os órgãos ambientais, com o Ministério Público, de tudo, tudo que isso é, as repercussões que cada uma dessas atividades podem ter. Pode passar. Aí, algumas ações de limpeza e desinfecção. Pode passar. Essa foto já é real, do último foco de febre fitosa em Joia, em 2000, o Centro de Operações de Emergência, que foi montado lá, só para a gente meio que lembrar, e são estruturas grandes, importantes, porque são, como eu disse, exaure mesmo, requer o máximo dos serviços oficiais. Pode passar. o de Monte Alegre, no Pará, em 2004, e o último, o próximo, é o de Sobral, de Peça Suína Clássica, em 2018. Pode passar. Só para terminar, estou divulgando o plano de comunicação que o Ministério desenvolveu para tratar desse assunto com alcance diferente de diversos públicos, com material para notas, material para imprensa, está todo aí no nosso site. E era, pode terminar, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, doutora Denise. Antes de passar a palavra para o doutor Guilherme, eu destaco aqui a presença do nosso amigo Marcílio, superintendente do Mapa, que muito nos honra com a sua presença, e também comunicar aos presentes que nós estamos ao vivo na TV Assembleia, para todo o Estado de Minas Gerais. Essa reunião, ela é a prioridade da TV Assembleia e nós estamos ao vivo transmitindo essas informações tão importantes e quando eu vejo essas imagens, doutora Denise, a população talvez não tenha dimensão, enquanto não falar que foram sacrificadas essa quantidade enorme de aves, as pessoas vão se assustar só quando acontecer. Então, realmente, essas informações todas passadas pela senhora e pelo doutor Leonardo, são muito importantes. Passo a palavra agora para o doutor Guilherme, nosso diretor TEC do Instituto Mineiro de Agropecuária, que vai explicar o papel importante do IMA como órgão do Estado no nosso poder executivo, o poder legislativo, sempre trabalhando muito próximo, especialmente essa comissão. Essa comissão tem muito mais do que um papel fiscalizador, um papel de ser parceiro do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária. A palavra é sua, doutor Guilherme. Obrigado, coronel. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de, antes de iniciar, parabenizar a iniciativa do deputado para provocar essa audiência pública. de extrema relevância a gente falar de defesa agropecuária aqui na Assembleia Legislativa e de um assunto tão importante, não só para Minas, mas para o Brasil, falar um pouco sobre defesa agropecuária e influência viária. Por favor. Então, falar um pouco sobre o Instituto Mineiro de Agropecuária, completou 30 anos ano passado, foi criado pela Lei 10.594, de 92, e a última regulamentação foi o Decreto Estadual 47.859, de 2020. Então, a gente refiz nossa missão, coronel, recentemente, é importante a gente relembrar, então, a missão do Instituto Mineiro de Agropecuária é executar políticas públicas de defesa agropecuária de forma responsável e inovadora, fortalecendo o agronegócio mineiro em benefício da sociedade. Temos como visão ser excelência em defesa agropecuária, projetando o agronegócio mineiro no cenário mundial, temos como beneficiários da sociedade, os produtores rurais, os profissionais e empreendedores do agronegócio e os consumidores. E temos como valores integridade, ética, comprometimento, inovação e responsabilidade social. Então, rapidamente, o nosso organograma, ligadamente, a diretoria técnica está ligada à diretoria geral, e nós temos ali embaixo as nossas unidades descentralizadas, que são os executores da defesa que a gente vai mostrar aqui um pouco o que a gente está realizando, não de hoje, mas de um histórico já de anos com relação à prevenção à ocorrência de doenças exóticas como a influência aviária na sanidade avícola. Por favor. Então, aqui, o mapa hoje das nossas unidades, hoje o IMA, ele possui 21 coordenadorias regionais, tem 186 escritórios seccionais, tem 186, são 140 unidades veterinárias locais, onde há um fiscal agropecuário estadual lotado, temos mais 678 escritórios municipais que dão suporte de atendimento ao produtor, comissão de guia, realização de cadastro, isso está vinculado às prefeituras municipais, aos sindicatos rurais, às associações, que são parceiros, para atender o produtor de uma forma mais ágil. Temos 15 barreiras sanitárias, temos aqui em Belo Horizonte ainda um laboratório de saúde animal, um laboratório de química agropecuária, e está também, é sobre, responsabilidade do IMA, do Parque Bolivar de Andrade, nosso parque de exposição aqui da Gameleira. Pode passar. Então, com relação à avicultura, podemos dividir a avicultura em dois cenários, a avicultura comercial muito bem conduzida e produtiva, como também a agricultura, a avicultura de pequeno porte, mas que precisa também ser regularizado e ser comercial. Então, recentemente, nós fizemos uma portaria recente para tentar regularizar as aviculturas de pequeno porte, as aviculturas até mil aves, que antes elas estavam totalmente regulamentadas pela Instituição Normativa do 156 do Ministério da Agricultura, colocando em dificuldade as regras do pequeno produtor para se regularizar frente ao serviço veterinário oficial. Então, temos essa realidade de pequenos produtores, como temos realidades também de grandes produtores, como vamos ver mais na frente. Pode passar. Por outro lado, nós temos grandes empresas e grandes produtores com produções intensivas, e nós temos diversos polos de avicultura de corte, de postura, e nós vamos mostrar isso no mapa agora. Então, como falado pelo Dr. Leonardo mais cedo, nós temos hoje o que nós temos registrado no estado de Minas Gerais. Então, nós temos, dentro da avicultura de corte, a avicultura comercial, nós temos 1.661 grandes registradas, de pequena escala, nós temos 20, são comerciais de pequena escala, que são até mil aves. A de postura, nós temos comerciais 221, e a avicultura de postura registrada conosco de pequena escala, 56, e registradas também outras explorações, como ornamentais, de outras finalidades, nós temos 30. Então, totalizando aproximadamente 1988 estabelecimentos registrados com o IMA. E esse é o mapa de densidade de aves no estado de Minas Gerais. Então, é nítido que nós temos macro-regiões, polos de avicultura. Então, nós temos ali no Triângulo Mineiro, principalmente a parte de genética ali é grande, nós temos aqui no Centro-Oeste, região central ali, na região de Pará de Minas, Santo Antônio do Monte, nós temos uma região muito forte, o polo avígula muito forte. Nós temos ali na região de Juiz de Fora, Barbacena, naquela região nós temos uma avicultura de corte muito forte, e nós temos também regiões de postura ali na região da Mantiqueira, onde nós temos o nosso polo de postura muito bem desenhado. E temos também no norte de Minas, lá na região de Montes Claros, também temos um polo avígula de postura importante lá no norte de Minas. Mas nós percebemos que a avicultura está abrangente em todo o Estado. Nós temos, mesmo avicultores de pequena escala, nós temos ela espalhada em todo o Estado, então, nós temos que estar, os profissionais e os produtores de todo o Estado têm que estar sensíveis a essa possível ocorrência dessa doença. E, como citado mais cedo, hoje Minas é o terceiro maior produtor de ovos do Brasil, o primeiro exportador e o quinto em produção de carne de frango. Como a Denise falou, esses são os componentes de vigilância que são preconizados pelo Ministério da Agricultura, e nós vamos falar como o IMEI está executando a grande maioria deles. Pode passar. Então, com relação à vigilância ativa, o que foi realizado, é bom contextualizar, deputado, que com a N56, ela vem ainda da década passada. Então, o IMA, juntamente com o setor produtivo, com a iniciativa privada, já houve essa sensibilização da importância de medidas de ações de biosseguridade prévias, justamente para enfrentar momentos como esse que nós estamos enfrentando, de forma a blindar as nossas produções e as nossas aves de problemas sanitários. Então, como a mostragem, em 2022, foram feitas 1.212 vigilâncias ativas, fiscalizações ativas nessas granjas de corte registradas para verificar se realmente a biosseguridade implantada, está correta, se as telas estão ok, se os protocolos de desinfecção estão sendo cumpridos nessas propriedades, de forma a garantir e tentar minimizar o risco de introdução de doenças no nosso plantel avícola. Da mesma forma, foram realizadas 239 fiscalizações no estabelecimento de postura, com relação à avicultura de pequena escala, 113 fiscalizações, totalizando, ano passado, 1.564 fiscalizações no plantel avícola registrado no estado de Minas Gerais. Pode passar. E é importante a gente falar sobre esse outro sistema de vigilância, que é a vigilância a partir de notificação de doença, que é isso que o Leonardo falou, que a Denise pactuou, que o mais importante hoje é a sensibilização do produtor, a sensibilização da sociedade como um todo, ao perceber que a ocorrência de uma suspeita, de uma alta mortalidade do seu plantel, é importante comunicar o serviço veterano oficial de forma imediata, para que sejam tomadas as ações de uma visita nessa propriedade e, posteriormente, outras ações de coleta de material ou envio para o laboratório de forma mais rápida possível, para que a gente consiga debelar e, provavelmente, tomar as ações de circundar essa possível ocorrência de uma forma mais ágil. Então, a gente tem ali essa engrenagem, onde a gente tem uma alta mortalidade associada a sinais clínicos, se isso ocorrer nas propriedades, a gente tem que fazer essa notificação e ao IMA. E aí, a gente aproveita para mostrar essa... Recentemente, foi feita a entrega de 307 veículos ao nosso instituto, de modo a ajudar a gente a realizar essa vigilância de forma mais ágil como um todo. Então, lembrando que a notificação de suspeita e a ocorrência é obrigatória para qualquer cidadão, bem como a todo profissional que atue na área do diagnóstico, ensino, pesquisa em saúde. Isso está previsto na SONOMATIVA 50 no Ministério da Agricultura de 2013. Pode passar. Outro canal de notificação, já que a gente está falando de vigilância a partir de doença, é o... um telefone que... o produtor ou qualquer pessoa consegue fazer essa notificação ao IMA pelo WhatsApp. a gente sabe que hoje é uma ferramenta essencial que todos têm a utilização. Então, o produtor ou qualquer outra pessoa consegue fazer essa notificação de ocorrência de doenças, não só em aves, mas também com relação às outras espécies de produção, fazer a notificação ao Serviço Veterinário Oficial através do WhatsApp, através do Notifica IMA. E também através do nosso site, através também do CISBravete, que é o serviço do Ministério da Agricultura, para também fazer toda essa gestão dessas informações de atendimentos epidemiológicos. Pode passar. A outra... Então, a partir da notificação, o Serviço Veterinário é acionado e o IMA vai estar presente nas propriedades. Então, o médico veterinário oficial vai realizar ações que vão embasar aquela notificação como fundamentada ou não, ou ele vai descartar aquela suspeita. não é a mortalidade ocorrida aqui, não é devido a algum fator ou algum agente etiológico, ocorreu aqui, foi um problema de queda de energia, algum problema de manejo, muitas das vezes isso ocorre nas granjas. Então, o médico veterinário oficial, fiscal ou agropecuário, vai fazer a avaliação da ficha de acompanhamento do lote em estabelecimentos, avícolas, vai fazer uma investigação clínica epidemiológica do lote e vai realizar também necrops para ver se está ocorrendo ou não algum sinal clínico nas aves daquela propriedade. Pode passar. Então, com relação a esses atendimentos, o que a gente teve nos últimos anos? Em 2020, a gente teve 358 atendimentos à notificação, em 2021, 343, em 2022, 477. Dentre esses, a gente teve, respectivamente, quatro em 2020, sete em 2021 e dois em 2022, que foram atendimentos realmente fundamentados e que teve coleta de amostra, foi enviado para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, onde nós não tivemos o resultado negativo de doença de influência viária ou doença de Newcastle ou alguma outra doença da síndrome nervosa respiratória. Pode passar. Então, outra ação que nós fazemos, coronel, é com relação à fiscalização de trânsito. Então, a gente tem aí 15 barreiras fixas, principalmente ali na fronteira com São Paulo. Nós temos também as nossas fiscalizações móveis, que fazem aí a fiscalização do trânsito dos animais, ver se todos os animais estão com a guia correta, se estão com a GTA, que isso é uma garantia do produtor que os seus animais transportados estão saudáveis. A gente sabe que a forma de disseminação maior das doenças que a gente combate é com relação ao trânsito. Pode passar. Outra vigilância que nós fazemos também são nos estabelecimentos de abate. Então, tem sempre, seja no estabelecimento de abate com inspeção municipal, com inspeção estadual, que no caso é a responsabilidade do IMA, ou no estabelecimento federal, que é a responsabilidade do Ministério da Agricultura, um fiscal médico veterinário para realizar uma inspeção antimortem, para realizar uma inspeção pós-mortem, para verificar se aquelas aves estão aptas ao consumo ou não. É uma outra função que os fiscais também têm. Pode passar. E o que a Denise falou, que mudou o protocolo de vigilância do Ministério da Agricultura, que as nossas vigilâncias agora também estão sendo baseadas através de estudos soropidemiológicos, com coleta de material de forma, com drenamento estatístico, para a gente comprovar para os nossos mercados exportadores de que não há circulação viral no Brasil. Então, ano passado, foi feito o estudo soropidemiológico na agricultura comercial e, esse ano, a gente já está iniciando, essas fotos são recentes, a gente já está iniciando o nosso estudo soropidemiológico em agricultura de subsistência, que a gente, além de comprovar que a gente não tem por falta de notificação, a gente também tem que comprovar para a ausência de circulação viral dessa doença. Pode passar. Então, em 2020, foram coletados 110 amostras de vigilância ativa, 2021, 166, 2022, a gente teve um acréscimo, 67 no primeiro semestre e 105 no segundo semestre. Outra ação que nós estamos fazendo é com relação à capacitação do nosso corpo técnico. Nós temos hoje um grupo especial de atendimento a suspeita de enfermidades, que é o nosso Gease. Esse grupo foi, são cerca de 50 médicos veterinários oficiais distribuídos em todas as regiões do Estado, em todas as coordenadorias regionais. Esse grupo foi treinado em setembro do ano passado, justamente para a síndrome respiratória nervosa das aves. É bom que nossos colegas já estão atualizados com relação a todos os procedimentos a serem realizados em caso de atendimento à suspeita e caso ocorra algum foco da doença aqui no nosso Estado. Pode passar. E também atuamos na parte de educação e saúde animal. Educação sanitária é algo superimportante para sensibilizar os produtores, principalmente os produtores de subsistência e toda a comunidade, toda a sociedade como um todo sobre a necessidade e a importância dessa corresponsabilidade com relação à sanidade do plantel agropecuário do Estado de Minas Gerais. Então, temos aí como exemplo a cartilha do Sanitarista Mirim, que é um projeto feito em escolas rurais com alunos para sensibilizá-los sobre a importância das ações da defesa agropecuária. Temos a cartilha que foi realizada agora com apoio da CEAPA, com apoio do CRMV, com apoio da VIMIG, com apoio da FAENG, com apoio do Fundesa, que foi distribuída em 50 mil cartilhas, principalmente para a EMATER, que sabemos que tem uma capilaridade muito grande também no Estado de Minas Gerais e está muito próximo do produtor. E temos também a implementação agora, que a Denise falou, do plano de comunicação sobre a influência viária, que foi encaminhada pelo Ministério da Agricultura, e que os estados vão fazer a implementação dele para justamente focar mais também em trazer à mesa os produtores para a gente falar sobre as medidas de prevenção e mitigação de risco contra a influência viária. Por favor, pode passar. Esse era um vídeo, mas, infelizmente, a gente não vai conseguir passar. Mas era isso. Pode passar. Bom, era isso, coronel. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme. Informações sempre muito bem transmitidas. Eu, antes de passar a palavra ao próximo convidado, eu quero comunicar a presença aqui na mesa da deputada Lúdi Falcão, membro ativo dessa Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Bem-vinda, deputada. No final, nós teremos a oportunidade de fazer os questionamentos, possíveis questionamentos aos convidados. Eu vou, se o doutor Feliciano me permite, eu vou passar a palavra para o doutor Feliciano até pela sua experiência hoje na CEAPA, mas durante muitos anos dentro da Emater. E eu queria, por uma feliz coincidência, você acaba estando representando a Emater aqui, de uma certa forma, vinculada à CEAPA. E queria, antes do senhor falar, levar para a sua apreciação isso. O papel da Emater nessa sensibilização dos nossos produtores e um desafio maior, doutor Feliciano, que é o papel da Secretaria de Estado de Saúde. Queria a palavra do senhor. Bem, com o Henrique, muitíssimo obrigado pelo convite. Em nome de toda a comissão, a gente gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar aí o nosso deputado Arantes, a deputada Lúdia Falcão, a todos os convidados, doutor Marcílio, como superintendente da Secretaria do Ministério da Agricultura, Carlos Rivelli, representando aqui a Vimig, doutor Leonardo, doutora Denise, com toda a sua experiência, doutor Altino, representando aqui a nossa FAENG, e dizer um pouco de, realmente assim, dividindo quase que em dois momentos aqui a nossa fala, deputado, sobre essa importância, o doutor Leonardo já abordou muitíssimo bem, e eu acho que vão ser quase que algumas complementações em relação àquilo que o doutor Leonardo já disse, que o Guilherme também já disse, sobre a situação, o contexto da avicultura em Minas Gerais e o que vem sendo feito em relação a essa prevenção da ocorrência da influência aviar de alta patogenicidade aqui no nosso Estado. Por favor, Ricardo. Bom, apenas para poder também fazer aí uma menção, a importância da avicultura em Minas Gerais, isso são dados ainda do IBGE, da Pesquisa Pecuária Municipal de 2021, e muitas das vezes em função do próprio fechamento das pesquisas trimestrais do IBGE, nós optamos por fechar todos os dados de 2021. O plantel de galináceos em Minas Gerais de 119,4 milhões de aves, é o quinto maior rebanho do país, com essa distribuição regional, ou seja, ali na área central a maior população, digamos assim, seguido aí do Triângulo Mineiro, sul de Minas, zona da Mata, norte de Minas, depois Alto Paranaíba e, finalmente, Noroeste, Jequitinhonha e Rio Doce. Então, nós vemos que é, de fato, uma atividade produtiva importante em todo o Estado, com áreas de concentração bastante fortes aqui, expressando a potencialidade da atividade para o Estado. Próximo. Bom, aqui a agricultura de corte em Minas Gerais, com essa referência do abate de frangos sob inspeção de 448 milhões de frangos e um total de 942 mil toneladas de carcaça, com Minas ocupando aí a sexta posição no abate de frangos, com a participação de 7% de todo o abate no país. E ali estão, nessa distribuição, onde estão concentradas as principais regiões com produção comercial do frango para da agricultura de corte. Por favor. Em relação à exportação da carne de frango, que nós vimos em 2021, nós tivemos 159,1 mil toneladas, 9,3% superior, isso aí já foi em 2022, com 9,3% superior ao que foi em 2021. E, em termos de valores, 336 milhões de dólares, com 40% superior ao que foi em 2021. Então, vocês vejam ali como é que se apresenta ali no gráfico esse crescimento que houve em termos de exportação da carne de frango por Minas Gerais. Próxima. Em relação à agricultura de postura, o que nós temos é uma produção de ovos, segundo essa pesquisa trimestral do IBGE, de 410,8 milhões de dúzias. Minas ocupando a terceira posição na produção de ovos, participando com 8,5% da produção nacional, com essa distribuição também. E nós observamos ali, muito claramente, o sul de Minas e Itaiandu, acho que seria um bom representante, dessa avicultura de postura no Estado de Minas Gerais. Próxima. Bom, nós fazemos então essa pausa aqui só para dizer da importância que assume a atividade em Minas Gerais, a expressividade para o Estado de Minas Gerais da atividade de avicultura, tanto de corte quanto de postura. Bom, e quais são as ações em cursos que nós, na Secretaria de Estado de Agricultura, capitaneada pelo nosso secretário, Tales, viemos desenvolvendo e como chamou atenção tanto o doutor Leonardo, a Denise e o Guilherme, falando da importância disso ser uma ação que há necessidade de participação de todos. Há sempre um papel importante do Estado e seja que nós temos que reconhecer o papel de maestria que o Ministério da Agricultura exerce. Mas nós, como Estado, estamos aí junto com os nossos órgãos, EMATER, EPAMIG e, especialmente, o IMA, como responsável pela defesa sanitária, conduzindo essas ações. Próximo, por favor. Bom, então, se me permite, eu fiz aqui uma breve linha do tempo. Já em 2022, em novembro, nós recebemos o ofício do Ministério comunicando o risco de introdução da influência viária e de alta patogenicidade no país, acionando aí os órgãos estaduais de defesa sanitária agropecuária. Imediatamente, a direção do IMA comunicou a todas as suas coordenadorias regionais e a todos os seus escritórios seccionais dessa medida de atenção, de farol mais que amarelo, para a questão do risco da introdução da doença no Estado. Já em 13 de dezembro, houve toda uma mobilização e aí a gente tem que aqui o reconhecimento nosso, a AveMig, pelo papel de já logo percebendo a gravidade, acionou-nos na Secretaria de Agricultura e já foi feita uma reunião nessa ocasião envolvendo a Secretaria, o Ministério da Agricultura, o IMA, a FAENG, a AveMig, para definição de estratégias conjuntas de prevenção à doença no Estado. Logo em seguida, no dia 19, já tivemos uma nova reunião entre a Secretaria, o Ministério da Agricultura, a IMA, a AveMig, a EMATER, o IBAMA, voltado ao estabelecimento de estratégias relacionadas ao controle de aves de vida livre nas rotas migratórias do Estado. Em seguida, tivemos uma reunião entre a Secretaria, o Ministério, o IMA, a EMATER, o Conselho de Veterinária, a AveMig, Guiavivar, Rivelia, Brasília, Pif-Paf, voltado ao estabelecimento dos planos de contingência nas granjas. E aí chamamos a atenção da importância que foi já chamar a atenção, despertar da necessidade dos cuidados ali em cada granja, dos planos de contingência nessas granjas, para minimizar o risco da entrada da doença. E também, nesse mesmo dia, já tivemos uma nova reunião da Secretaria com o IMA, a AveMig, com as assessorias de comunicação do sistema de agricultura, já comunicando e fazendo divulgação entre os técnicos nossos, alertando para o risco da doença. No dia, desculpe, ali ficou, houve um erro ali, no dia 20 de dezembro, 28 de dezembro, finalzinho do ano, nós tivemos uma nova reunião do SEAPA, MAPA, UIMA, EMATER, AveMig, IBAMA, voltado a uma nova estratégia para a questão da rota migratória de aves, principalmente, chamando a atenção com a participação também do IEF nessa ocasião, envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente. Próximo, por favor. Já em janeiro, nós tivemos uma elaboração, isso já iniciado em final de dezembro, mas a elaboração de material técnico de divulgação, tanto vídeo quanto cartilhas, pelo Conselho de Veterinária, com a participação de todos nós, na Secretaria, IMA, EMATER e AveMig. No dia 5, a doutora Denise já participou conosco, a Isabela, a diretoria da EMATER já convocou um grupo de técnicos da EMATER, de extensionistas, e já foi feita uma primeira capacitação para que os produtores, desculpe, os extensionistas, já comunicassem principalmente aos produtores de pequenas, de criações, como disse o doutor Guilherme, criações de pequeno porte, no sentido de minimizar o risco também de qualquer tipo, principalmente considerando as aves migratórias nas rotas. Tivemos aqui com técnicos da região aqui de Lagoa Santa, técnicos da região leste de Minas, onde foi identificado pelo próprio IBAMA como pontos para isso. Então, nós já tivemos essa capacitação dos extensionistas, considerando aí a capilaridade, a importância deles de contato imediato com os produtores. No dia 9 de janeiro, nós tivemos uma reunião também na secretaria com o Ministério, IMA e a VIMIG, definindo pontos de fragilidade para tratamento prioritário no plano de contingências. no dia 27 de janeiro, nós tivemos a publicação da resolução administrativa do Senaseg na Bolívia, declarando o estado de emergência do exorso sanitário. Ou seja, para a gente já foi uma chamada de atenção nessa trajetória e nessa linha do tempo. Próximo. Já em 1º de fevereiro, já tivemos a entrega e distribuição entre as instituições envolvidas do material técnico de divulgação das cartilhas que foram produzidas pelo Conselho de Veterinária, com todos os envolvidos, principalmente pela EMATER e do próprio IMA, fazendo chegar em todo o estado essas orientações quanto aos cuidados de prevenção da doença. No dia 14, tivemos também essa notícia da confirmação da ocorrência da influência na Argentina. também no dia 28, um novo caso comunicado também próximo. E agora, já em março, tivemos a reunião no iníciozinho de março, a reunião do COSUD, no Rio de Janeiro, onde os secretários de Estado de Agricultura dos estados do Sul e do Sudeste se reuniram e houve ali já uma discussão, a proposta de uma elaboração de proposições de ações integradas entre os estados para minimizar riscos de entrada da doença e de estratégia de redução de impacto da possível chegada da doença. E já foi feito também por esses secretários um ofício dirigido ao Ministério da Agricultura e teve uma participação ativa aqui, especialmente do nosso subsecretário de Política Agropecuária, doutora Albanês, na elaboração desse documento para o Ministério da Agricultura. No dia 3 de março, já tivemos também essa confirmação de mortes de aves no Uruguai, e agora, no dia 14, o IMA publica a portaria, suspendendo por 90 dias a participação de aves e suínos em eventos de concentração. E hoje, estamos aqui, coronel Henrique, nessa audiência promovida pela Assembleia Legislativa, dando, vamos dizer assim, continuidade a toda essa mobilização necessária por parte de nós como órgãos de Estado, de governo, somados, aliados a toda iniciativa privada voltada ao setor de avicultura, no sentido de somar esforços para isso aí. Próximo. A determinação, portanto, do governo estadual é essa, de agregar esforços e competências voltadas à prevenção de ocorrência da influência viária de alta para a heterogeneidade em Minas Gerais. É isso que a gente tinha para trazer, mais uma vez, reforçando aqui o nosso cumprimento aqui do nosso secretário Tales à comissão pela realização dessa importante audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Feliciano. Passo de pronta a palavra para o doutor Altino, já iniciando aí uma fala da representatividade da FAENG, já vamos agora passar essa transição para ouvir a voz do produtor, mas nas palavras também de um colega médico veterinário que durante tanto tempo esteve no nosso Instituto Mineiro de Agropecuária e tem toda capacitação e qualificação e experiência para nos transmitir com as suas palavras. A palavra é do senhor, doutor Altino. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o coronel pela iniciativa dessa audiência pública tão importante nesse momento aqui que nós temos aí nos nossos países vizinhos um problema sanitário da maior gravidade. Eu acho que os planos de contingência já colocados aqui pelos colegas do Ministério, do IMA e da Secretaria, acho que está muito bem elaborado e nós gostaríamos de falar que a Federação da Agricultura está empenhada e com as suas comissões de divulgar todo esse trabalho que tem sido feito pelas instituições públicas. Além disso, nós estamos com o Fundo de Defesa, o Fundesa, que já começou a ser demandado na compra de materiais principalmente de materiais de desinfecção que são materiais normalmente importados mas já estamos fazendo a compra Guilherme de acordo com a solicitação da Avimig do IMA e também na elaboração dessa cartilha. Então nós estamos lá à disposição conhecemos bem tem hora que tem algumas vantagens da gente ser um Estado mais longe das fronteiras tem momentos que é desfavorável mas tem momento que é mais tranquilizador para a gente. Eu me lembro que na primeira vez quando apareceu essa doença parece que lá em 2001 nós também falamos aqui em uma audiência que sabia nós não sabíamos o dia que ela ia chegar mas que ela chegaria quem sabe nós maio está chegando interrompe o circuito das aves migratórias e nós podemos mais um ano ficar nos preparando para que se um dia ela chegar nós estamos totalmente preparados para enfrentar esse grande problema. Então gostaria que não repetiram o que já foi bem falado aqui pelos órgãos públicos mas colocar a Federação da Agricultura à disposição de todos os produtores de todos os órgãos aqui e o Fundesa também para ajudar a prevenir a entrada dessa doença aqui em nosso Estado. então era isso coronel muito obrigado. Doutor Altino a consultoria pediu que o senhor só explicasse um pouquinho o que é o Fundesa o senhor é o pai do Fundesa então o senhor o Fundesa é um fundo de emergência sanitária que foi fomos um dos últimos estados brasileiros a criar esse fundo ele ele é constituído com verbas principalmente dos GTAs que o governo abriu mão de determinada determinado valor para constituir esse fundo então nós temos uma conta de aves uma conta de suínos e uma conta de bovinos elas são provenientes principalmente da emissão de GTAs no caso de aves e suínos e de bovino a indústria e o produtor quando emite esse GTA a indústria faz adesão recolhe a parte da indústria e também do produtor então o Fundesa ele é constituído dessas para essas três espécies que tem as contas separadas para os casos de emergência de cada espécie e hoje já temos três anos de sua constituição temos lá um recurso na ordem de 23 milhões é um fundo novo que nós vamos precisar da Assembleia para fazer algumas correções principalmente de aves de postura e ovos que não estão contemplados nesse fundo nós vamos fazer aqui vamos procurar a Assembleia para incluir essa arrecadação para o Fundesa e outras medidas que nós precisamos principalmente com relação a pecuária de corte nós não estamos tendo a sensibilidade dos frigoríficos de abate bovino para a contribuição para o fundo talvez seja a cadeia que mais utilizaria desse fundo mas não estamos tendo então nós vamos ter que alterar alguma coisa na legislação para que essa cadeia também possa contribuir os produtores estão deixando de contribuir para os produtores de gado de corte deixando de contribuir para o fundo porque a indústria não faz adesão ele contribui mas ela vai para o caixa único do Estado então é uma contribuição que o fundo não está se beneficiando os produtores não estão sendo cobertos pelo fundo por falta de adesão da indústria de carnes bovina a avicultura está totalmente integrada a pecuária leiteira também mas infelizmente não temos então o Fundesa é constituído dessa maneira muito obrigado doutor Altino eu passo a palavra agora para o doutor Messias que é aqui representando o presidente do conselho regional de medicina veterinária do Estado de Minas Gerais assessor técnico doutor Messias está também diretamente envolvido o conselho emprestando importante papel especialmente na capacitação dos colegas médicos veterinários para lidar com essa emergência então doutor Messias agradecer agradecer a presença do conselho parabenizar pela iniciativa e que esse espaço sirva aí para o senhor divulgar e principalmente que nós temos aí eu sei que nós temos cursos de capacitação inscrições abertas aí aproveitar esse espaço aproveitando que estamos ao vivo na TV Assembleia para fazer essa divulgação a palavra é sua muito obrigado coronel Henrique e em seu nome cumprimento os demais componentes da mesa é uma satisfação imensa poder estar aqui nessa casa poder estar aqui com os colegas apesar da da situação crítica né e do que a gente pode vir a enfrentar mas essa oportunidade de a gente mostrar à sociedade o trabalho que já está sendo feito porque não é à toa a gente há algum tempo né Léo discutia dentro do próprio comitê de sanidade a vírgula a grande preocupação que era da influência viária chegar desde quando o doutor Altino fala lá de 2000 2001 a gente vem sempre ligando o alerta quando foi 2015 o nosso alerta ficou amarelo e o Feliciano bem lembrou agora ele está mais que amarelo eu já diria que ele já está alaranjado porque a gente vê todos os países ao nosso redor ela chegando mas ainda não entrou no Brasil e a gente ainda não entende exatamente por que motivo porque não é pelo grau de tecnificação porque a gente sabe que nós temos uma avicultura extremamente tecnificada extremamente preocupada com a biosseguridade e sabemos da competência e da responsabilidade dos nossos colegas mas tem coisas que vão até além da nossa capacidade de controle quando a gente está falando de aves migratórias quando a gente viu um surto salvo engano foi pelos anos de 17 18 que eu me lembro no Chile a gente ficou também com alerta só que naquela ocasião chegou no Chile a gente ficou esperando que aquela que a a influência aviária se disseminasse no entanto ela não disseminou recuou passou o período de migração as aves voltaram para o hemisfério norte e a gente de novo deu uma suspirou não relaxamos porque a gente está ali com a vigilância a doutora Denise explicou muito bem que é uma vigilância contínua é uma vigilância que tem mecanismo justamente para detectar e todo risco ou toda mortalidade ela é investigada principalmente para as doenças de Newcastle e influência aviária e isso já nos coloca em uma condição muito favorável o que está nos preocupando nesse momento nessa atual circunstância talvez seja esse vai chegar e a gente está com o alerta cada vez mais forte é o problema das aves de subsistência da criação de subsistência das aves familiares que vão ser afetadas porque a gente sabe que vai a gente sabe que aí tem uma situação muito delicada e porque não existe um controle definitivo a gente às vezes tem uma criação tem 100 galinhas no fundo do meu quintal e não tem muito o que fazer com aquilo mas mesmo nesse processo das aves de subsistência o IMA tem trabalhado também junto com o Ministério da Agricultura até para chegar mais perto conversava agora há pouco antes de entrar aqui com a colega com a Laura e a gente sabe que a Isabela não está aqui hoje que é quem coordena o programa aqui em Minas justamente porque ela está trabalhando justamente para aproximar-se desse tipo de produtor para mostrar e é o trabalho que o conselho tem desenvolvido junto com a Secretaria de Pecuária e Abastecimento Secretaria Estadual junto com o IMA junto com o Ministério e também com os demais órgãos nesse processo a EMATER de aproximar dessas pessoas para mostrar o risco e mostrar que caso venha acontecer nós vamos ter que tomar medidas drásticas medidas rápidas de contingência de acordo com o caminho que a influenza está fazendo a gente ainda tem um tempo de respirar esperamos que não entre mas a gente está vendo que ela está se aproximando do sul do país que é uma área também extremamente tecnificada extremamente preocupada porque são os maiores produtores do país o Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná mas de toda forma a gente observa essa característica que o doutor Altino colocou de que apesar de nós não termos praia estarmos mais continentais mas também a gente não está muito próximo das fronteiras isso de certa forma nos dá uma tranquilidade lembrando que as rotas migratórias nós temos uma aqui em Lagoa Santa um grupo de aves migratórias que vem do hemisfério norte temos uma rota migratória também que vai na região ali do Alto do Rio Doce do Parque do Rio Doce próximo a Governador Valadares são áreas também de importante observação e controle e a gente está agora estamos aí junto com o Ima inclusive já em diálogo com a Isabela semana passada nós conversamos com ela para a gente já fazer uma série de ações para o colega mesmo para o responsável técnico não só para o responsável técnico que já atua diretamente com a produção avícola dentro das granjas mas também com os responsáveis técnicos de áreas próximas digamos assim de áreas de atuação com animais selvagens os animais silvestres para identificar qualquer possível ameaça com aqueles profissionais que estão próximos a essas famílias essas populações em áreas que vão ter um volume de criatórios de aves de subsistência então a gente está tentando traçar junto com o Ima com o Ministério da Agricultura e com a Ematé essa proximidade desses profissionais para eles estarem atentos pelo menos para que caso detecte algo que a gente não conseguiu por outros meios eles possam também nos ajudar nessa rede de vigilância e sempre lembrando é uma ênfase que a gente dá que a medida a ser tomada é informar o serviço veterinário oficial esse sim tem que ser acionado para tomar a medida a medida de verificação de observação da contingência e a gente tem trabalhado também já junto com os responsáveis técnicos das granjas nesse segundo momento nessa vamos dizer nessa crescente aproximação com esses colegas a gente vai trabalhar também para que eles saibam o que fazer na hora que for necessário ser acionados de uma forma urgente então a gente está trabalhando nós estamos aí juntos fazendo o meio de campo junto com o colega o responsável técnico os profissionais que atuam a campo e também com os órgãos do serviço veterinário oficial nos colocando sempre à disposição e isso que o coronel Henrique falou oferecendo treinamentos e convidando os colegas para participarem desses treinamentos que é dessa forma que a gente vê quanto mais informado ele está mais ágil vai ser o posicionamento e a ação que ele vai tomar em prol da gente evitar caso entre de que a coisa progrida e que tome um vulto sem controle e mais uma vez muito obrigado pelo convite muito obrigado por permitir nos estar aqui participando dessa importante audiência muito obrigado doutor Messias passo a palavra imediatamente para o doutor Marcílio para dar a sua palavra agradecer a sua presença parabenizar a equipe da nossa superintendência do ministério em Minas Gerais sempre parceira dessa comissão o senhor tem a palavra por cinco minutos boa tarde a todos quero agradecer o convite do coronel Henrique deputado Antônio Arantes nosso amigo sempre presente também nas causas da agricultura deputada Lourdes um prazer conhecê-la saber que a senhora está junto nessa luta com a gente deputado eu não vou repetir o que foi dito aqui a área técnica é muito competente felizmente essa doença começou lá no oriente e demorou a chegar e nós tivemos tempo suficiente para entender o que era essa doença e tomar inúmeras medidas sanitárias de prevenção todas que podíamos tomar nós tomamos o ministério veio regulamentando já de muito tempo exigindo que as que as nossas granjas adotassem medidas de biossegurança isso foi até duro né Carlos o pessoal reagiu muito na época não queria não entendia por quê porque tinha que ter lá porque tinha que ter rodolúvio arcolúvio e registrar e foi uma dificuldade danada e eu acho que era para isso né a gente o remédio era amargo mas a gente tinha que fazer tomar essas medidas para que ao chegar agora o produtor não tivesse que fazer tudo de uma vez só então a grande parte daquilo que tinha que ser feito foi feito foi muito bem feito nós acompanhamos esse trabalho todo e viemos colhendo as experiências dos países que foram tendo seus focos seus problemas vendo o que que eles faziam o que que deu certo o que que deu errado de forma que eu posso garantir para a população de Minas Gerais que nós temos hoje uma equipe altamente qualificada tanto no ministério quanto no IMA um corpo técnico muito eficiente sabe o que está falando sabe o que está fazendo o nosso plano de contingência estadual está muito bem estruturado mas a gente não está contente com isso não nós estamos trabalhando mais indo mais a fundo o Feliciano mostrou a quantidade de reuniões que a gente tem feito buscando ainda se há alguma coisa que a gente não fez e ainda falta fazer porque o que o doutor Altino falou a gente sabe que essa doença vai chegar o dia que ela vai chegar a gente não sabe a gente sabe que ela vai chegar e pela velocidade que a gente está vendo de focos na Argentina que triplicam a cada semana a gente vê que é uma doença devastadora e é uma doença que mata ela mata a ave silvestre ela mata a ave da produção ela mata o negócio ela mata a exportação do país e ela mata pessoas então eu acho que é fundamental a participação da Assembleia Legislativa particularmente dessa comissão nessa discussão nós temos falhas na nossa legislação sanitária da área alíquota o doutor Guilherme mencionou isso e foi colocado também pelo doutor Altino nós vamos ter que fazer alguns ajustes legais para empoderar ainda mais a nossa defesa agropecuária do estado o IMO precisa de instrumentos para coibir práticas que às vezes alguns ainda vão querer fazer desconhecendo a gravidade do problema muitas vezes a gente tem problema nós temos legislação mas não tem punição e o senhor sabe muito bem que a lei sem a pena é uma recomendação eu sigo se eu quiser porque não vai ter penalidade nenhuma se eu não seguir infelizmente a gente tem deficiências de ordem legal e a gente conta com essa casa para sobretudo nesse momento em que a gente já vivencia uma emergência sanitária nós não estamos mais numa expectativa nós já estamos num clima de de guerra que a gente tenha agilidade na tramitação a conscientização dos colegas que essa comissão possa nos ajudar a conscientizar os colegas deputados que a gente precisa de 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 uma legislação mais robusta e rapidamente nós não podemos esperar mais um projeto de lei tramitar seis meses sete meses oito meses porque nós não temos mais prazo para isso então o IMA eu sei que o IMA está preparando um processo legislativo para ser entregue nessa casa e a gente conta muito com vocês para nos ajudar a ter agilidade nesses projetos dar prioridade dar atenção para que a gente não não fique aí seja pego de calças curtas aí num momento aí de de um foco de uma situação e a gente e não tenhamos instrumentos legais que possam permitir a ação dos órgãos de defesa não mais dizer que nós estamos à disposição eu coronel e de toda a comissão para trazer todos os esclarecimentos fazer quantas reuniões foram necessárias trazer as questões técnicas para auxiliar a comissão de agricultura naquilo que for necessário no convencimento dos demais deputados muito obrigado obrigado Marcílio palavras bem colocadas pode ter certeza hoje tivemos mais cedo uma reunião lá na secretaria de agricultura pecuária abastecimento com toda a comissão essas preocupações da celeridade da legislação necessária para o enfrentamento eu vejo que essa experiência que toda a humanidade viveu do coronavírus tornou sensível a todos os gestores a importância desse tema passaram a acreditar nos riscos desses nossos inimigos invisíveis que às vezes ficavam muito restritos somente a um discurso técnico então todos nós hoje experimentamos na própria pele e tenho certeza que isso eu falo que nunca é bom aprender pela dor e nós estamos aqui mostrando justamente que a prevenção o planejamento para mitigar os efeitos danosos e eu deixei por fim não menos importante Carlos Rivelli você certamente aqui é o representante do produtor o produtor que toda essa estrutura você com a sua experiência com a sua gestão à frente da sua empresa que é uma empresa que eu me orgulho como barbacenense da Rivelli lá de Barbacena nós já tivemos lá várias vezes acompanhamos a evolução daquele belíssimo empreendimento que hoje serve de referência para o Brasil e para o mundo o trabalho seu do seu irmão da sua família gerando emprego gerando renda colocando proteína animal de qualidade e barata na mesa da nossa população cooperando com a nossa balança comercial então eu tenho eu tenho essa vontade de ouvir o sentimento o sentimento do negócio do produtor e daquele que a vida inteira viveu da agropecuária da agroindústria e o seu o seu depoimento todos falaram mas você pode ter certeza que o seu depoimento é a cereja do bolo pela sua experiência e pelo você vai aqui expressar o sentimento dos produtores do estado de Minas Gerais e consequentemente do Brasil a palavra é sua muito obrigado pela sua presença obrigado meu amigo coronel Henrique aqui um cumprimento os demais da mesa caros colegas me sinto orgulho de estar aqui nesse momento representando a Avmig que é uma entidade de mais de 60 anos que representa muito bem o setor produtivo e também ter muito orgulho de sermos parceiros do IMA de todos os órgãos do governo do ministério e seja qual que for o assunto a Avmig está sempre à disposição e colocando muitas coisas toda o setor produtivo à disposição para contribuir de forma muito legítima eu participo da Avmig já há alguns anos com a certa frequência participo de venho participar tenho participado dessas todas essas ações e tenho muito orgulho de dizer que eu levantei a bandeira do IMA lá em 2000 se não me engano nos anos 2000 quando estava se criando do PNSA de dizer que Minas Gerais tinha tem um órgão de vigilância sanitária muito bom de muita excelência de muita qualidade da qual a gente tem muito orgulho e com uma capitalidade muito grande o doutor Marcílio hoje fala acaba de falar aqui eu reforço as palavras dele acho que nós temos um corpo técnico muito competente muito atuante muito sério e que para nós do setor produtivo serve como uma grande âncora de nos dar realmente uma segurança que os nossos investimentos que a gente faz no nosso negócio estão bem amparados do ponto de vista sanitário são rigorosos nas localizações a gente entende o produtor tem às vezes dificuldade de entender a importância dessa vigilância desse rigor na fiscalização mas a gente como industrial como empresário a gente sabe o quanto isso nos coloca numa condição muito favorável de poder levantar uma bandeira e dizer que o Brasil tem a melhor avicultura do mundo e Minas Gerais com certeza também tem a melhor avicultura do Brasil nós temos uma avicultura pujante avicultura forte a avicultura é uma atividade relativamente jovem mas que tem uma uma responsabilidade muito grande a gente percebe isso em quase que 100% dos produtores dos bons dos produtores importantes do Brasil então assim eu tenho certeza que a gente vai enfrentar esse problema com muita competência talvez nós sejamos novamente referência num combate a essa doença que certamente ela virá tomara que venha o mais tarde possível mas que certamente virá mas a gente tem muita convicção de que os nossos técnicos os nossos planos tudo que está sendo feito foi muito bem preparado está sendo muito bem preparado e a gente vai conseguir superar mais esse desafio com muita maestria quero dizer também que o setor produtivo está à disposição para contribuir naquilo que for necessário muito obrigado a todos e parabéns aí pela iniciativa muito obrigado Carlos Rivelli com as palavras do Carlinhos nós encerramos a parte dos convidados e a presidência agradece e esclarece que após os questionamentos dos parlamentares será aberta a palavra ao público presente todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e ao iniciar a sua fala o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa quando for o caso para efeito de gravação como já informei essa reunião está sendo transmitida ao vivo para todo o estado de Minas Gerais eu passo a palavra agora com muita honra a deputada Lud Falcão membro efetivo dessa comissão pela primeira vez participando de uma audiência pública Lud eu tenho certeza da sua emoção da sua vibração porque há quatro anos atrás eu também estava nessa mesma situação e tenho certeza que a sua presença a presença da mulher do agro será sempre agregará muito como eu disse aqui no dia da composição da comissão e saiba que eu fico muito feliz com a sua presença vossa excelência tem a palavra não tenha dúvida nenhuma disso meu amigo coronel Henrique é uma emoção muito grande eu fui eleita agora como deputada estadual então eu chego com muito gás com muita vontade de trabalhar eu lutei muito para estar aqui nessa comissão eu venho de uma família para vocês que não conhecem mas já apresentei aqui para meus colegas que tirou por muito tempo o sustento dos seus lares da força do braço do solo de Minas Gerais eu venho de uma região onde concentra 25% do PIB do agronegócio de Minas Gerais Alto Paranaíba e Noroeste então eu sou a Lud Falcão que estará aqui com vocês trabalhando por esses próximos dois anos na comissão do agro meu amigo Carlos Arança eu tenho uma honra de estar aqui ao seu lado e a todos vocês muito obrigada por todas as explicações a sua fala Carlinhos eu endosso ela Carlinhos né estou falando sério endosso ela nós estamos aqui preparados por um time técnico tenho certeza que o Brasil ele está preparado para vir essa gripe aviária então nós estamos muito preocupados sim foi de extrema importância essa audiência pública deputado porque a gente precisa sim inteirar desse assunto precisamos tirar todas as dúvidas e eu tenho apenas uma dúvida eu vou ler ela aqui o Brasil tem resultados da vigilância da influência aviária nos sítios de aves migratórias eu não sei para quem me endereça essa pergunta mas se alguém puder me responder doutora Denise acredito que já já deu até um sorriso ali é o seguinte como eu falei o plano foi todo reformulado mas antes até no início dos anos 2000 até meados o que se fazia era a vigilância nos sítios de aves migratórias então o Brasil reconheceu foram oito sítios em toda a costa que recebiam essas rotas de aves que vinham do continente da América do Norte e a gente fazia a investigação ali então as aves eram capturadas as aves migratórias mesmo as silvestres eram capturadas e eram amostradas houveram sim detecções de vírus mas de baixa patogenicidade nessa população porém o que se viu é que muitas vezes a presença porque a ave migratória a ave silvestre aquática ela é um reservatório desse vírus muitas vezes ela não adoece ela traz o vírus e não necessariamente ele é competente para entrar no território então o ministério abandonou essa prática e começou a fazer essa pesquisa nas aves residentes no raio em torno desses sítios então a vigilância deixou de ser feita nas aves migratórias e passou a ser feita nas aves de subsistência num raio de 10 km dos sítios e continuamos nesse trabalho durante muitos anos e nesse caso não houve detecção de influência e agora na reformulação do plano a gente passou a fazer também nas aves de subsistência mas não só nos sítios mas sob toda a rota esse trabalho começou em dezembro aqui em Minas Gerais o IMA está fazendo agora em março nos municípios que foram selecionados aqui no estado e deve terminar até abril e aí a gente ainda não tem esses resultados mas até o momento não creio que não tenham tido nenhuma detecção também estou satisfeita coronel muito obrigado deputado deputado coronel posso chamar dos dois não tem nenhum problema não peço desculpas não vou poder ficar até o final eu tenho outra agenda aqui agora mas agradeço a participação parabéns por todas as explicações elas foram pontuais para que a gente consiga dar os próximos passos agora obrigada a todos vocês fiquem com Deus muito obrigado deputada Lúcia Falcão passo a palavra agora ao nosso primeiro secretário da mesa da assembleia nossa referência aqui nessa comissão de agropecuária e agroindústria a quem eu agradeço sempre desde a legislatura passada quando foi o primeiro vice-presidente da assembleia a presença constante deputado Antônio Carlos Arantes vossa excelência tem a palavra obrigado coronel Henrique cumprimentado também pela liderança que é nesta comissão tão importante pela iniciativa também desse requerimento que vem no momento muito certo deputado Agud que acabou de sair também alegria teve nesta comissão também cumprimentar todas as lideranças aqui todas as autoridades já nominadas antes para se antecipar o ganhar tempo mas é uma satisfação estar com vocês também aprendendo aqui com vocês também quando o coronel fala que eu sou uma referência quem sou eu não vou falar que eu sou um jovem aprendiz que eu já estou já estou entre os quatro mas está mais tempo aqui na assembleia não é Marci eu sei o mandato já mas a gente cada dia aprende mais e está aqui o pouco que a gente sabe a gente pode ensinar também mas aprendendo cada dia mais eu falo que realmente é uma grande preocupação eu tenho ultimamente conversei com o Altino com o Taz com o Antônio Carlos do Ima e o Marcílio eu confesso que eu fiquei bastante preocupado porque realmente quando se fala de quatro milhões de empregos direto e indireto não é o Xará com o Carlos Rivelli direto só direto falando de quatro milhões é muito emprego o PIB aí da avicultura é muito forte é muito importante então se fosse pequeno também nós tínhamos que ter preocupação mas muito mais ainda da forma que está mas as dúvidas que me surgiram não sei se isso também seria a doutora Denise ou quem poderia ficaria para o grupo para me ajudar a entender melhor porque essas árvores migratórias eu até achava que ela vinha do sul para o norte na realidade nesse período agora viria do norte para o sul é isso ou se elas estão voltando elas estão voltando para o norte então na realidade elas começam a vir em setembro mais ou menos porque elas fogem do frio de lá então quando começa a esfriar elas descem e vêm para aqui para o nosso quentinho ou seja nesse momento elas não estão migrando não elas começam a voltar agora elas ainda estão por aqui aí agora a partir de março elas começam a voltar começam a voltar a rota Minas Gerais está nessa rota ou está mais na região do Pacífico então são três rotas que passam por aqui por Minas a gente tem a rota do Atlântico do Pacífico e do Mississipi essa do Atlântico ela passa pelo nosso litoral agora sim então a gente está falando de Brasil mas de Minas Gerais então assim não dá para precisar elas passam mais no litoral mas assim a gente tem áreas de pouso são diversas espécies então assim a gente já o IEF já fez esse trabalho de localizar locais em que as aves já foram visualizadas entendeu então a gente tem importantes locais aqui também que eles já mencionaram a transmissão ela precisa do contato da ave com a ave migratória com a ave doméstica ou de própria industrial contato direto ou com secreções fezes são importante meio de espalhamento da doença e o vírus tem a capacidade de se preservar em ambientes úmidos então esses locais de pouso delas eles se tornam muito importantes além do contato direto aí o contato com as secreções identificou o foco por exemplo numa propriedade numa granja por exemplo se eu entendi é um raio de 10 que o homem tem que fazer a eliminação é isso? não a depopulação obrigatória o sacrifício é no foco e a gente faz uma vigilância nesse raio de 10 km aí o serviço social vai geralmente avalia se existe relação de vínculo com aquela propriedade foco ou não se há presença de sintomas ou não e aí vai decidindo pela ampliação das medidas aí Marci eu não entendi bem quando você falou de penalidade eu acho que o produtor que recebe já é penalizado ao extremo o que seria essa penalidade aí não comunicar? não deputado na verdade como eu já fui diretor lá do IMA a gente já sabe que tem algumas situações onde há proibições de certas atividades certas formas de trabalhar mas não há uma penalidade eu vou dar um exemplo aqui por exemplo em alguns lugares há um trânsito de carcaça de aves mortas de uma propriedade e aí a pessoa sai recolhendo lá carcaça em tudo quanto é granja que tem próximo para levar para uma graxaria por exemplo essa atividade extremamente nociva porque se você passa numa granja com um problema e vai na outra você leva esse problema para outra e vai na outra você leva o problema para outra e isso não é permitido mas se a pessoa fizer eu não tenho penalidade para puni-la ele sabe que não pode ele faz porque ele sabe que não vai ter penalização nenhuma com aquilo então é preciso que a gente tenha alguns instrumentos que possam além de informar que é proibido a gente possa ter uma consequência para quem está fazendo errado nesse sentido alguma coisa em questão de contaminação humana eu não entendi bem como é que funciona essa contaminação humana o vírus da influenza é o mesmo vírus da influenza humana ele é um vírus que é muito sujeito a mutações hoje hoje esse vírus da influenza viária que é o H5N1 ele já aconteceram casos humanos igual aqueles do Camboja que foram noticiados nos Estados Unidos também aconteceu uma infecção humana mas eram apenas pessoas submetidas a um contato muito intenso com aves doentes então lá na Ásia é comum por causa dessa questão da promiscuidade da criação de aves e humanos morando dentro dos galpões parece que isso já melhorou mas antes era muito assim lá e nos Estados Unidos o caso que aconteceu foi um funcionário foi uma coisa de trabalho ele atuou na depopulação então na hora que você está sacrificando aves o número de aves movimentadas a quantidade de vírus em suspensão isso pode favorecer então é uma pressão de infecção muito grande que hoje permite a infecção do ser humano mas é um vírus que está permanentemente em mutação então quanto mais espécies ele tiver acesso se ele passa de uma ave migratória que seria uma ave como eu comentei ave reservatória porque era uma ave que não morria pelo vírus e passa por uma galinha galinha extremamente sensível essas passagens em diferentes espécies podem trazer alterações que podem fazer que ele tem esse potencial de se transformar em uma pandemia então por isso que ele tem todo esse olhar também do serviço de saúde da Organização Mundial de Saúde todo um cuidado e a gente procura mantê-los informados também do que a gente encontra na pecuária Obrigado Muito obrigado deputado Antônio Casar antes não tendo mais nenhum deputado inscrito eu indago ao público presente se existe algum questionamento existe algum inscrição não eu vou fazer algumas fazer algumas perguntas aqui que eu aproveitei para aprender muito aqui sabe Leonardo Guilherme Denise os colegas Messias não sei se foi a Denise que falou com relação a bate de suínos também no foco isso eu confesso que eu acabei de aprender então é uma coisa importante e preocupante eu achava que só as aves estariam envolvidas eu gostaria a questão é a seguinte vou falar rapidamente sem ser muito específica mas existem algumas proteínas que facilitam a infecção pelo vírus que aves silvestres tem e no caso do homem para ter a mesma infecção ele teria outras proteínas e o suíno comunga das duas então o suíno vira um possível local de vamos falar de um laboratório para esse vírus se tornar maligno sabe então o suíno ele o suíno ele é sensível também assim como os mamíferos de forma geral e o homem porém ele tem esse facilitador ele permite que esse vírus se especialize a ponto de alcançar o humano então o suíno ele é importante por isso porque ele pode ser um laboratório para essa modificação do vírus para alcançar o humano então vamos imaginar vamos simular uma situação doutora Denise por exemplo região de Ponte Nova a suínocultura muito grande e é encontrada uma ave de uma avicultura de pequeno porte positivo e se esse suíno tiver no entorno vai ter a atuação do plano de contingência em cima desse rebanho suíno bom o que a gente pressupõe é por isso que o advento da instituição normativa 56 foi tão importante foi chocante com relação às medidas mas o que é importante por exemplo numa região dessa a gente acredita que as grandes produtoras as grandes de produção de suínos elas sejam tecnificadas então elas têm as medidas necessárias e uma delas é o distanciamento então assim a gente não hoje não espera que dentro de um criatório organizado de produção de suínos você encontre a avicultura de subsistência assim como a gente não espera mais que numa granja tecnificada você encontre a avicultura de subsistência então a avicultura de subsistência hoje ela saiu desses locais justamente por uma exigência legal para evitar esses problemas agora se acontecer muito próximo aí realmente há o risco de precisar sacrificar o plantel suíno uma outra pergunta é com relação aos impactos no mercado de exportação na hipótese de ser identificado um foco numa avicultura não industrial numa avicultura de pequeno porte ou em aves silvestres eu queria dentro desse plano de contingência talvez a própria Denise como é que funcionam essas sanções internacionais com relação sei se o Leonardo os impactos nessas limitações de exportação no caso o que vai determinar o Brasil parou a exportação de carne de frango em que situação eu gostaria de entender um pouco melhor essa dinâmica em termos práticos assim normalmente uma notificação de ocorrência já impacta a gente fala o Brasil nós temos um foco geralmente o primeiro impacto já acontece mas assim se for numa avicultura de subsistência ou em aves silvestres você não precisa suspender as exportações entendeu então assim o país notifica obrigatoriamente mas não suspende o que acontece quando atinge a avicultura comercial e sim que muda com relação a esse a suspensão das exportações daquela região ou do país dependendo do que for essa é o Carlinhos não sei se o Léo a minha preocupação justamente é em relação a isso nós tivemos recentemente um caso de vaca louca atípica em Marabá no Pará e dentro da sanção e dos acordos comerciais com a China nós tivemos um bloqueio da exportação de carne bovina eu queria entender realmente essa dinâmica vamos imaginar uma hipótese Léo que a cultura comercial lá do Rio Grande do Sul é notificada positiva Carlinhos Rivela em Barbacena para de exportar imediatamente como é que funciona isso sim vamos lá vamos pela experiência que já aconteceu em outros países e pelo que a gente vem discutindo aqui no Brasil também se a gente tiver uma notificação mais provável que aconteça numa ave silvestre ou numa ave selvagem segundo as regras da Organização Mundial de Saúde Animal a Omsa não é bloqueada a exportação pode haver pode haver o caso de algum país se sentir inseguro e bloquear a exportação mas pelas regras da Omsa não haveria essa necessidade a gente nas conversas de bastidores a gente entende que tem um país que é importante para a exportação brasileira que é o Japão que ele faria isso como ele fez quando aconteceu com os Estados Unidos quando aconteceu com a Europa então quando apareceu um foco nos Estados Unidos o Japão parou a exportação parou os Estados Unidos ele cessou a exportação para o Japão mas de forma geral são 150 países que o Brasil que são habilitados para exportação então são poucos países se não me engano são 15 que teriam essa proibição da exportação caso seja detectado em animais silvestres num segundo momento como aconteceu na Argentina se isso vai para a criação de aves domésticas aí já tem um outro nível de bloqueio que seria um bloqueio mais amplo por região então se tem uma região por exemplo no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul se não me engano pelo Ministério ele é considerado uma região então aí teria o bloqueio daquele Estado então num primeiro momento não teria o bloqueio das exportações a não ser algum grupo alguns países que são a minoria ali entendendo que eles têm esse direito mas não seria a maioria e num segundo momento se houver ocorrência em aves domésticas em criações domésticas o Brasil seria dividido em regiões e aí teria o bloqueio daquela região entendi acho que uma pergunta agora acho que para o Carlinhos agora Carlinhos uma coisa que nós não discutimos aqui a gente só falou dos impactos especificamente na proteína animal mas deve haver um estudo e uma avaliação que estou tratando no caos máximo numa perda de grande volume de aves vai haver um impacto na cadeia de grãos também soja milho você tem o que você fala para a gente disso assim porque eu fico pensando vai abater uma quantidade grande de aves de postura ou de aves de corte esses animais vão deixar de consumir ração isso vai sobrar no mercado eu queria uma palavra sua sobre isso você tem uma ideia sobre isso Coronel eu acho que é o seguinte a gente tem que confiar e a gente confia muito na ação assertiva do ministério a gente de certa forma como diz o doutor Marcílio nós tivemos uma certa sorte que o Brasil é praticamente o último país de grande avicultura de grande produção que ainda não teve a influência então se você pegar considerar que os Estados Unidos é o maior produtor de frango do mundo e ele já tem mais de 70 focos registrados então essa experiência deles também já serviu para que nós nos preparássemos ainda mais então o que a gente sabe é que no caso de um bloqueio de exportação sendo uma ação eficaz e rápida com 30 60 dias provavelmente aquela região já pode já estar retornando se a gente considerar o tamanho do mercado eu não acredito que isso vai ter reflexo no grão porque por mais que a gente pegar por exemplo o que foi sacrificado de ave nos Estados Unidos hoje em relação ao volume total que é produzido é pequeno por mais que tenha se eu não me engano 75 mil aves não é isso? milhões 50 milhões de aves 50 milhões de aves num período de quanto tempo? acho que foi nesses últimos 6, 8 6 então assim é um volume grande mas em relação ao todo não é tão grande eu não acredito que vá ter reflexo no consumo de grãos até porque de certa forma o grão ele vai capitalizar para outros mercados provavelmente exportação igual já aconteceu então eu acredito que eu não acredito que tenha reflexo para o grão o maior reflexo nosso realmente eu acho que está na economia num todo considerar porque o que você comentou da no caso da vaca louca qual a diferença que eu vejo assim parece que a vaca louca já é meio que disseminada no mundo inteiro já exterminada não existe nunca teve um caso no Brasil e não existe caso no mundo pois é então no caso da influência ela existe já está disseminada no mundo inteiro então os países já a maioria deles já não restringem mais o consumo e a importação pelo fato da notificação eu acho que o que nós precisamos de realmente de evidenciar o que foi falado muito bem aqui até então é a importância da notificação rápida e eficaz para que a gente consiga controlar esse foco o mais restrito possível mas responder a sua pergunta objetivamente eu acho que não vai ter reflexo não pois não Léo só para colaborar com o número de tudo que se produz de ração no Brasil 42% aproximadamente segundo sim de rações é para a avicultura ou para o frango de corte ou para a poedeira então potencial para poder causar impacto há mas a gente entende que se houver um foco as medidas a gente tem uma estrutura ali para se tomar as medidas necessárias rapidamente e conter aquele foco ali para que não haja o impacto mas existe um potencial de como consumidor muito grande são 42% da produção de tudo que se é produzido de ração no Brasil agora uma pergunta Guilherme eu acho que talvez o Ima doutor Feliciano também eu insisti aqui num tema eu li algum artigo ontem sobre isso existe um nível qual o nível se existia um nível de envolvimento da Secretaria de Estado de Saúde não só nesse alerta por se tratar de uma zoonose mas além da capilaridade da EMATER como se trata de uma zoonose nós não podemos nós não podemos nesse mundo do coronavírus descurar dessas informações de um vírus respiratório que é zoonótico então a doutora Denise mesmo disse do potencial de mutações então eu vejo que a Secretaria de Estado de Saúde Guilherme e faço essa pergunta e talvez eu até provoque isso posteriormente num requerimento solicitando providências da Secretaria de Estado de Saúde como que vocês enxergam Denise também o Leonardo pode cooperar que a Secretaria de Estado de Saúde poderia cooperar Feliciano com os agentes de saúde com a presença desses núcleos de saúde trazendo para um conceito de saúde única trazendo para um conceito que esse agente de saúde que entra dentro de uma casa que ele entre numa casa da região metropolitana de Belo Horizonte que tem galinha no fundo de quintal que ele entre em qualquer casa de um sítio que a doutora Denise disse muito bem todo mundo tem essa cultura o mineiro gosta do frango então eu vejo que seria importante que nós aproveitássemos Guilherme esse episódio para que a gente fortalecesse dentro do Estado esse conceito de saúde única doutor Altino não sei se se sabe que não existe na nossa legislação no código de saúde do Estado não existe literalmente escrito a expressão saúde única eu entrei com um projeto de lei aqui em 2019 esse projeto tramitou quatro anos eu desarquivei e representei esse projeto para que haja uma alteração no código de saúde do Estado e seja incluído dentro das políticas de saúde do Estado esse conceito de saúde única então eu vejo Guilherme uma janela de oportunidades para que a gente mexa com esse tema dentro da Secretaria de Estado de Saúde e nada mais próximo e óbvio do que o IMA provoque via CEAPA uma parceria um entendimento e que isso não seja tratado como algo distante porque existe o risco sim e nós cada vez mais vamos lidar com esses vírus altamente mutantes que a gente não sabe precisar o nível zoonótico de uma próxima cepa então gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso bom deputado acho bastante pertinente sua consideração a gente com relação ao tema saúde única é algo bastante relevante a questão saúde animal saúde humana e envolvimento ambiental uma pirâmide que não pode ser dissociada e a gente percebe esse conceito bastante difundido na União Europeia questão de one health isso já está mais bem difundido lá e a integração dentro dos setores com relação à integração eu vou falar pelo IMA Feliciano com relação à Secretaria de Saúde de Saúde a gente tem procedimentos POPs específicos com relação às notificações no caso de doenças com zoonoses então especificamente no caso da ocorrência de mormo no caso de ocorrência de brucelose tuberculose no caso de ocorrência de suspeita de influência suína no caso da ocorrência de raiva ocorre imediatamente através do canal da saúde do CIEVES que é a coordenação de epidemiologia que a saúde tem a comunicação do IMA faz essa comunicação oficialmente para a Secretaria de Saúde que ela faz nesse momento a investigação epidemiológica a nível de proteção humana se houve alguma notificação entrada em hospital e também manda as agentes de saúde para aquela localidade para que seja feita a tomada das ações frente à saúde humana mais recentemente agora especificamente com relação à influência viária nós fizemos algumas reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde onde nós vamos participar de um simpósio de influência e aí nós falamos todos os tipos de influência incluindo a viária já que são grande parte delas são zoonoses então o IMA vai estar participando juntamente de um simpósio vai ser na escola da UFMG se não me engano e outra preocupação que nós estamos tendo também inclusive a ASENG Associação dos Suínocultores também está bem bastante preocupada com relação à influência H1N1 a influência suína com relação à vacinação dos trabalhadores de Sino Cultura com relação à proteção então a gente está fazendo uma cooperação juntamente com a SENG fazendo esse intermédio juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde para que a gente possa fazer essa maior integração mas como consideração acredito que a gente possa sim ser em novos momentos a gente poder juntamente com a saúde aqui para a gente estar explicando melhor como que é o protocolo visto pelo lado da saúde Muito obrigado doutor Guilherme Dago, deputado Antônio Casarantes deseja fazer uso da palavra Obrigado Só mais agradecer mesmo foi bastante esclarecedor colocar à disposição ver o pessoal que foram as orientações de projetos de lei né, coronel a gente como secretário agir rápido para que ande bem porque se tenha bastante severidade que dependendo da nossa casa aqui da Assembleia pode ter certeza que faremos a nossa parte Muito obrigado a todos Dá água aos convidados se deseja alguém deseja fazer algum tipo de consideração alguma colocação Carlinhos Léo Denise Guilherme Doutor Altino Feliciano Marcílio Messias Serguei Coronel só mais um minutinho é só para contextualizar um pouco a fala do doutor Marcílio que eu achei bastante oportuna e foi comentada pelo coronel Antônio Carvalho com relação a necessidade de atualização das nossas legislações nós temos hoje legislações afetas à defesa agropecuária que estão desatualizadas com o contexto que nós vivemos atual então vou dar um exemplo né a nossa a lei hoje que faz as medidas de saneamento de propriedades a 3451 do ano de 2000 né ela somente está abordando depois da ocorrência da doença as medidas administrativas pós-ocorrência por exemplo a gente trazer para esse momento de hoje a questão da influência aviária medidas preventivas a gente precisaria de uma reforma dessa lei outro exemplo vou falar a lei 10.021 né que trata sobre a agroteridade de vacinação contra a febre aftosa ela está vigente até hoje e desde o ano passado a gente teve autorização do próprio Ministério da Agricultura de suspender a vacinação no nosso estado então a gente precisa fazer essa reforma a gente precisa trazer essa casa essas mudanças emergenciais trazendo a corresponsabilidade do setor produtivo juntamente com o serviço veterinário oficial em todas as suas instâncias para que a gente consiga sim estar adequado às situações atuais com relação às obrigatoriedades dos produtores e de toda a cadeia do contexto questão de atualização de cadastro né firmar uma obrigatoriedade de atualização de cadastro para que a gente de todas as espécies né para que a gente consiga sim alavancar dentro dos desafios atuais que a defesa agropecuária está passando só essa consideração o presidente eu gostaria apresentar aqui um requerimento por enquanto verbal que seja oficializado mas nem para apresentar pode apresentar na terceira parte para votar não vai ter mas podemos apresentar que seria imediatamente agora aprovando esse requerimento coronel de minha autoria gostaria que você assinasse comigo para que nós levássemos ao presidente Tadil Martins Veit buscando a severidade nas comissões de qualquer legislação pertinente a este tipo de problema para que nós possamos avançar o mais rápido possível e ser uma ação aí concreta desta casa e desta comissão muito obrigado é uma completamente pertinente solicito aqui a assessoria para formular esse requerimento nós assinaremos em conjunto e na próxima oportunidade aprovamos e levamos ao conhecimento da presidência dessa casa eu como autor do requerimento e também tive alegria de presidir essa reunião pela ausência do presidente deputado Raul Belen que não pôde estar presente e eu quero fazer algumas breves considerações primeiro dizer que quando a gente fala em defesa quando a gente fala em biossegurança eu não tenho como não vivenciar o que eu vivenciei na minha carreira como médico veterinário durante 30 anos dentro do exército brasileiro nós trabalhamos o tempo todo com planejamentos a gente sempre ouvia doutor Altino que nós não poderíamos ser surpreendidos pelo 7 de setembro porque 7 de setembro tem todo ano então as atividades do 7 de setembro nós sabíamos da regularidade então a característica de quem trabalha com prevenção e eu repito aqui às vezes os fiscais como disse doutor Marcílio não são muito bem vistos porque o remédio às vezes é amargo e as pessoas não tem a cultura a nossa sociedade não tem a cultura preventiva eu digo que a sociedade sempre evoluiu depois de grandes catástrofes a sociedade evoluiu depois das grandes guerras a sociedade evoluiu quando aprendeu pela dor e eu tenho a certeza absoluta que vocês que atuam diretamente com defesa sanitária animal e vegetal já talvez tenham relatos e tenham percebido que nós não podemos perder essa oportunidade da sensibilidade dos gestores que às vezes não se sensibilizam tanto quando as coisas envolvem somente os animais então quando hoje ainda a pandemia do coronavírus é viva e ainda existe na cabeça de todos com perdas de vidas humanas irreparáveis mas esse caos nós temos que aprender a fazer desse limão uma limonada não é Carlinhos nós temos que tirar as boas práticas e as boas experiências para a gente trazer para esse momento presente então a solicitação dessa celeridade com relação à legislação toda a ação e a cadeia da avicultura ela tem nas suas instruções normativas essa característica diferente de todas as outras cadeias é a que tem presente a biosseguridade e isso ela já saiu na frente justamente por ter aprendido com o erro dos outros ter aprendido com as experiências de outros países então eu fico muito confortável muito feliz por termos apresentado essa audiência pública e temos apresentado ao povo de Minas Gerais que nós temos no nosso estado uma vigilância eficiente que anda de mãos dadas com o governo federal nessa ação do nosso Ministério da Agricultura e Pecuária que transcende governos e transcende partidos independente do governo nós temos sempre lá os nossos fiscais agropecuários os nossos profissionais médicos veterinários engenheiros agrônomos e diversas outras profissões que são na grande maioria das vezes privilegiadas nesses órgãos lá no mapa e repito sempre não posso deixar de repetir uma frase que hoje é tão usada que se aplica a nossa ação aqui o preço da liberdade é a eterna vigilância então para termos liberdade para produzir alimentos em qualidade e quantidade suficiente para geração de emprego e renda essa casa a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais se ela tiver que sempre fazer um culto ela tem que fazer o culto ao fiscal se essa é a casa das leis nós temos na figura dos fiscais aqueles que exercem a fiscalização da perfeita execução daquilo que foi feito aqui eu sempre digo Leonardo que nós não temos que questionar os fiscais nós temos que questionar os legisladores então que mudemos a lei mas enquanto existir a lei o fiscal será cobrado pelo fiel observância daqueles preceitos da lei então fica aqui essa palavra mais uma vez do meu respeito e da minha identidade com essa ação que é anônima na sociedade e que só é cobrada na hora que é demandada em falhas do processo quem trabalha com isso sabe que biologia não é matemática o altino do alto da sua experiência fica na torcida e junto com o senhor também fico para que a gente protele um pouco mais essa experiência da entrada do vírus mas independe de uma eficiência isso demonstração nos maiores países do mundo o vírus está lá presente mas que a gente retarde um pouco mais mas essa audiência pública demonstrou a seriedade a ética e o profissionalismo de todos vocês que já estão muito antes do que a gente pensasse nessa audiência pública na linha do tempo apresentada lá pelo Feliciano já desde novembro reunidos trabalhando para que a população nem saiba o que aconteceu dando certo ninguém vai saber que nós estivemos aqui talvez no dia que houver um surto vamos nos cobrar o que vocês fizeram para que isso fosse evitado e eu fico muito tranquilo como integrante dessa comissão como representante do povo de Minas Gerais de ter feito uma pequena contribuição de trazer para essa mesa e apresentar para o povo de Minas Gerais que Minas Gerais está pronta o preço da liberdade é eterna vigilância agradeço a presença de todos e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos tenham todos uma boa tarde muito obrigado pela presença e aí Obrigado.